Eu sou a Roseli, eu sou formada... Roseli, Maria de Oliveira e Silva. O Silva veio do casamento. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Já há algum tempo. Tenho pós-graduação em Globalização e Cultura pela Faculdade de Sociologia e Política, FESP. Também já faz um tempinho. E algumas especializações na Escola de Governo, né? Algumas coisas mais pontuais e de extensão. Já comecei algumas vezes o mestrado da Fundação e não consegui ir em frente por conta do trabalho. E eu cheguei no PT, ainda na faculdade, em 1996. Eu não era filiada ao partido. Fui me filiar um ano depois, mas eu já fazia militância básica. Aquela de faculdade, de estar junto com os professores. Na verdade, minha militância começou quando eu tinha 10 anos. Porque eu assisti o discurso do Lula na televisão. Fiquei apaixonada pelo PT, pelo Lula. Mas eu não conseguia acesso. Então, eu militava no que dava. Aí, eu ajudava um pouco os candidatos da região, né? Aquela ajuda de criança, né? Entregar para o Fletinho, não sei o quê. E sonhando um dia estar ali perto do PT. Um dia, eu vou chegar ali, né? Pertinho do PT. Em São Paulo, capital? Sim. Eu cresci no bairro Boa Vista. Algumas casas do Wilson, que foi assessor do João Paulo. E eu não sabia. E é uma região da Zona Oeste de São Paulo, capital, né? Ali, Butantã, Raposo Tavares. É uma região pobre, mas próxima de regiões mais abastadas, né? Vamos dizer assim. Então, Morumbi, Granja Viana, Jave de Mbofiglioli, né? São regiões que têm um poder aquisitivo. Agora, eu nem sei como é que está, porque eu não moro mais lá. Mas, na minha época, né? A gente era... Nós éramos moradores no meio de... Moradores pobres no meio de moradores ricos. Jogadores de futebol, né? Muita gente que morava na Granja Viana, artistas. Pessoal assim. E era muito difícil, né? O acesso a tudo ali. Você não tinha... Raposo Tavares. Eu não sei se até hoje vocês veem que tem muito trânsito. Então, era muito difícil você ter acesso a informação, a mobilização, a partida. Essas coisas não eram muito pra gente, assim, né? Gente comum. Então, eu tinha essa coisa... Eu sou a filha temporã de uma mulher já também mais velha. Minha mãe me teve com 42. Sou fruto de uma relação extraconjugal. Minha mãe já estava separada, lógico. Mas o meu pai não. O meu pai era um homem negro, adotado por uma família alemã. E a minha mãe, uma mulher branca, de olhos verdes, de descendência portuguesa, italiana, que a gente não sabe direito. E parece que tem um pouquinho de influência judaica também. Então, minha mãe teve quatro filhos e eu fui a última. E sempre foi uma relação muito difícil, né? Porque eram três meninos, uma mulher casada, que era minha irmã. Então, eu já nasci com sobrinhos, né? Tenho dois sobrinhos mais velhos que eu. Então, eu tive uma vida bem difícil, assim, numa casa de adultos brancos, né? E porque meu pai morreu cedo, ele não morava com a minha mãe, então ele visitava a gente esporadicamente. E eu era só, só eu, né? Eu era chamada de pretinha, de neguinha, dedicada. Então, era carinhoso, obviamente, né? Meus irmãos não tinham consciência política pra... Mas eles me amavam muito e me amam muito. Eu os amo também, mas... Era muito sofrido pra mim, né? Eu me sentia o patinho feio. A minha família tem, os meus irmãos, os meus sobrinhos, eles têm uma beleza típica ocidental, né? Moreno, claro, cabelo liso, aquela, sabe? E eu me sentia feia, feinha, patinho feio. Então, tudo que era diferente, eu me apegava, né? Eu gostava de tudo que era diferente, assim. A minha família era uma família mais à direita. Eles votavam no Maluf, no Paulo Maluf, todo esse pessoal da Arena, né? E, às vezes, se votava no MDB, em casa. Mas era todo mundo muito conservador. Minha mãe era evangélica. Minha mãe já faleceu. Ela faleceu no ano em que eu entrei na secretaria. Quando eu retornei ao PT. E, assim, foi uma vida bem difícil. Foi uma infância difícil. Então, tudo que era diferente, eu tinha tendência de me apegar pra poder entender onde eu me encaixava. Porque eu não me encaixava, eu não me sentia encaixada naquela família. Então, eu sempre fui muito do contra, muito rebelde, assim. E o PT me encantou por isso, né? Eu via aquelas pessoas todas, né? Diferentes, assim. Então, eu quis muito e comecei a conhecer pessoas que gostavam como eu. Professores, né? Eu fui aluna de uma escola estadual muito carente, na fronteira entre São Paulo e Osasco. Uma escola muito carente, de crianças muito pobres. O nome da escola? Graciliano Ramos. É hilário, né? Você estudar numa escola com o nome desse cara, né? Ai, meu Deus. E os meus professores eram muito anarquistas, rebeldes, comunistas. Eu tive muita sorte, enfim. Porque eu peguei professores de geografia, história, português, fantásticos, assim, né? Que me introduziram. Introduziram muita gente que estava afim, né? Porque eu tinha um espaço ali para preencher. Então, eu bebia naquilo. Então, eu fui influenciada muito pela educação. Por isso que eu tenho um apreço muito, muito grande por esse setor. E eu militava junto com os professores. Quando eles faziam greve, eu ia junto, né? Minha mãe trabalhava. Às vezes, 12 horas por dia. Coitada, né? Isso é meados dos anos 80, né? É, 80. É uma época de bastante agitação do professorado, né? Muito, muito. Muita agitação. E os professores da escola onde eu estudava eram bastante danados. Eles eram bem, assim, eles faziam um trabalho bem político, assim, de tentar conscientizar, sabe? De fazer... A diretora, ela não mexia com ninguém. Ela não deixa lá, né? Tinha um diretor, um vice-diretor que era completamente reacionário, voltado para o militarismo, né? Ficava lá fazendo a gente achar a bandeira. Mas ela era uma mulher branca, loura, mas ela fazia, assim, vistas grossas, sabe? As coisas dos professores, né? Porque eles faziam umas peças com a gente e tal. Era muito legal. Enfim, foi um pouco o caminho, assim. Aí um professor meu de geografia, o Francisco, que eu encontrei mais... Era o que mais debatia essa coisa. Ele tinha uma cara bem doida, assim, bem maluquinha para a época. Acho que cabelão, assim, um barbão, assim. E ele andava de franciscana e ele ficava, assim, pela sala. Vamos ver quem que eu vou pegar hoje para falar. Ela é muito engraçada. Ele estimulava a gente a debater, a conversar sobre política. E um professor de história, que era muito sensato, assim, em relação ao Francisco, mas ele dava livros para a gente. E ele me deu um livro sobre... E eu não lembro direito o título. Até tentei lembrar para falar hoje aqui. Eu não consegui. Ele me deu um livro sobre... É uma rebelião que acontece, acho que na Bolívia, nos indígenas. Uma coisa assim, para mim, aquilo era grego, né? Mas eu fiquei... Ele me prestou o livro e eu fui devolver para ele anos depois. Encontrei ele numa caminhada, alguma coisa assim. Devolvi o livro. Ah, professor! Eu sempre andava com o livro para devolver para ele. Muito engraçado. Um dia eu devolvi. E essas pessoas, né? Um professor que eu tinha também que era homossexual, mas não era assumido e era de português. Ele amava poesia e eu amei poesia. Me apaixonei por poesia. Marge de Andrade, Carlos Drummond, Manoel Bandeira, essas coisas. E aí, assim, aí os anos legais da vida acabaram e eu fui trabalhar com 15 anos. Porque eu queria fazer processamento de dados. Eu falei, eu preciso fazer processamento de dados porque isso daí é um negócio futuro. Eu quero entender de computador. Só que eu tinha dinheiro, né? Bem, então eu fui trabalhar para tentar. Só que acabou não dando certo. Eu voltei para o ensino público e encontrei um professor de geografia de novo. E a gente começou a conversar, trocar experiências sobre América Latina. Nessa época eu já estava certa de que eu queria fazer biologia. Tinha uma coisa com biologia que até hoje eu tenho. E esse professor me fez um pouco, assim, pender mais para a política. Porque a gente começou a falar sobre... Ele me apresentou, Eduardo Galeano. E aí já era. Aí a gente começou, a gente bolou juntos um plano. Isso foi no ensino médio hoje, né? Que seria o colegial na minha época. Então, a gente bolou um curso inteirinho de América Latina para dar na escola, assim, inteirinho. A gente fez junto, eu e ele. A gente leu os livros, fez os textos e criamos. E amanhã a gente criou uma aula extra, que quem quiser, assim, a gente dava uma aula de América Latina. Só nós, né? Coisa louca. Não durou muito, mas até ele saiu. E aí eu comecei a trabalhar mais pesado. Eu saí da coisa e comecei a fazer cursinho. Tentei biologia, uma, duas, na terceira eu entrei em sociais. Porque eu cansei. Estava explicando para eles, né? Que tinham três opções na minha época, né? Então, minha última opção era sociais. Eu falei, é nessa que eu vou. No limite eu vou lutar. É, eu também, quando eu percebi vestibular, você tinha que fazer a segunda, porque tinha algumas opções. É, tinha um três na minha época. Que era a FUVEST, né? FUVEST. Você tentou só FUVEST ou você tentou com o Nesp? Não, eu tentei FUVEST e o Nesp. E o Nesp. É, eu quase entrei também em artes, eu fiquei na lista de espera. Mas aí eu estava muito cansada, porque eu trabalhava muito. Que ano que você entrou na USP? Ai, eu tinha 23 anos. 23, né? 93. É, acho que foi. Não tenho certeza. Acho que foi. Acho que foi. Foi por aí, porque aí depois veio a efervescência da eleição. Lula foi lá. Foi uma loucura aquilo. É. Aí eu acabei entrando em sociais e quando eu estava, acho que no 96, eu conheci uma amiga que conhecia o Rogério e ele estava precisando de alguém. O Rogério? O Rogério Sottili. O Rogério Sottili. É, aí eu fui trabalhar com o Rogério e com a Maria Alice, que trabalhava com a sindical, com o Delubio Soares, né? Maria Alice. Vieira. Que já trabalhou no Projeto Memória, que já organizou o Projeto Memória. Eu fui trabalhar com eles dois e com o Geraldo Pastana, que era o secretário agrário, né? Tinha um monte de gente na fila lá pra fazer, pegar esse cargo aí, secretário. Mas aí o Rogério se esmou, comeu o texto, aí gostou do meu texto, aí falou, é Roseli. E eu fiquei lá. Aí eu fiquei assessorando a sindical e a agrário. Aí me apaixonei pela MST, perdidamente, louquedamente. E acabei saindo da sindical, quando a gente vem, em 98% pra Praça da Sé. E fiquei exclusivamente assessorando a agrária, né? E aí vem uma história longa com a agrária. Isso em 96? É, em 96 até 98 a gente mudou pra Sé. Aí eu fiquei exclusivamente com a agrária, né? Até então eu dava assessoria pras duas secretarias. Sindical e agrária. E como que era o trabalho lá? Olha... Esse trabalho. Eu entrei na... Na SAM, na época a gente chamou de SAM, na agrária, pra organizar o arquivo. Pra organizar o arquivo e fazer a parte de textos, né? Com... Tanto pra sindical quanto pro... Pra agrária. E aí tinha um arquivo, acho que de 10 anos, e a gente teve que organizar... Tinha que organizar tudo aquilo. Porque ele veio de Brasília. E aí eu tinha... Meu objetivo maior era organizar aquele negócio lá. E... Metade foi pro lixo. Porque... Não tinha como armazenar. Não tinha... A gente não tinha isso, né? Lá na... Conselheiro Nebias, a gente não tinha nem espaço direito. Muito mais se organizar um arquivo inteirinho, bonitinho, né? Então, uma boa parte daquilo foi embora. Mas eram arquivos... Eu não tinha experiência de... De arquivista, né? De arquivo. Mas eu fiz o melhor que eu pude ali. E dei uma organizada na... E isso fez com que eu conhecesse bastante a história do movimento, da questão rural, no Brasil, né? Foi bem por isso que eu acabei me apaixonando pela causa, né? E na sindical, meu trabalho era assessorar a Maria Alice, que era assessora principal, assessora política. Eu ajudava ela com os textos, ajudava o Delubio também, naquelas... A parte administrativa. Mas tinha Edilene também, né? Edilene Cruz, que agora tá na Espanha. É... Que era secretária do Delubio também. Então, a gente... A gente se revezava na parte administrativa, né? Mas a parte, assim, de assessoria política era eu que ajudava eles, né? Já nisso. E aí, depois, a gente passou por vários secretários, né? Foi o Geraldo Pastana, do Pará. Aí, depois foi o Plínio de Arruda Sampaio, falecido, né? Pai. Aí, depois, voltou o Geraldo. Aí, depois... Eu não lembro o que foi. Enfim. Nós ficamos um tempo até a eleição do Lula. Só que, antes disso, o Rogério saiu. Ele foi trabalhar com o Zé de Seu. Ele virou chefe de cabinete do Zé. E eu fiquei sozinha na secretaria agrária, tocando as coisas. E eu conheci o pessoal. E, nesse meio tempo, a gente interagia. Todos os setoriais, né? É... É... Cultura... Não tinha cultura na época. É... Sindical. É... Movimentos populares. Combate ao racismo. Então, a gente ficava todo mundo junto, interagia. Fazia muita coisa. Ajudava, né? Um ajudava o outro. E, às vezes, eles se ajudavam numa atividade deles. Eles se ajudavam na nossa. Então, eu conheci o pessoal de combate ao racismo através do Flavinho e do Bola. Do nosso eterno Bola. Quando eu cheguei ao PT, o Rogério Sotilha era uma pessoa muito difícil. Eu não sei se é ainda, porque as pessoas envelhecem, né? E ficam mais tranquilos. Mas ele era muito agitado. E ninguém aguentava trabalhar com ele. E eu consegui. Mas, assim, eu tive o apoio irrestrito do Bola e do Flavinho. O Bola fazia o que na época? Ele já assessorava o Flávio na Secretaria de Combate ao Racismo. Mas ele também fazia todo tipo de outros serviços com roxinha, né? A coisa do... Ele era de uma corrente. Bem à esquerda, eu me lembro. Só que eu não lembro direito qual era o nome da corrente. Eles me deram um caderninho. Eles foram os primeiros a tentar me levar pra algum lado. Ele, o Flavinho. Era um caderninho, assim. Não sei o que, socialista. Eu não lembro direito. Deve ter um caderninho em algum lugar. E eu li aquilo, mas eu não entendia muito bem as coisas de tendência ainda, né? Então, eu falei assim, diabo, é isso, né? Como assim, né? Aí eu sentei com o Rogério e falei, que é isso aqui? O Rogério, ah, não é nada, não liga pra isso, não. Deixa eu falar. E eu fiquei, ele, caderninho, não entrei em nenhuma corrente. E fiquei lá. E aí eu fui entendendo com o Delubio o que eram as correntes políticas. Porque ele era um dos coordenadores, né? Da unidade na luta. E ele me levou, né? O Delubio. Pra unidade na luta. Porque ele achava que eu tinha que entrar na luta. Ele cismou com isso. Aí ele me fez em algumas reuniões e tal. Mas eu nunca me filiei especificamente. Eu tenho muitos amigos, todos os lados. Nunca. Mas eu comungo mais do pensamento hoje, né? Da CNB, que é uma boa parte da unidade na luta, por afinidade, né? É, mesmo. Mas tenho afinidade com outras correntes também. E aí, é isso. Foi o Flavinho que me recebeu, assim, muito bem. E o Flavinho me dava um bom suporte em relação ao Rogério. Porque às vezes o Rogério tava muito pilhado, assim. Aí ele chegava na sala e falava assim pra mim. Principalmente o Bola. O Pretinha. Tá tudo bem aí? Lá na Sé? Lá na Sé. Primeiro lá no Conselheiro. Tá. Aí, quando nós viemos pra cá, era a mesma coisa, né? Era até mais... Porque aí o Bola mudou, né? Ele saiu e foi pra organização. Mas ele continuava mesmo amigão, paizão. A gente chamava ele meio que paizão, né? Que ele tava sempre ali protegendo a gente. Mas acho que comigo era um pouco mais... Ele tinha um pouco mais de cuidado. Por conta de eu ser negra mesmo, né? Ele percebeu que eu podia, talvez... Então, ele falava... Pretinha, você tem que ter muito cuidado com esses brancos aqui dentro. E eu falava... Mas eu não entendia direito, né? Eu fui entendendo, aos pouquinhos... O que tava... Porque assim... Quando eu vim pro PT, foi a realização de um sonho. Como eu tava conversando com o nosso querido amigo ali. Que as pessoas, como eu, querem, né? Era aquilo que eu pensava desde criança. Eu tava ali no lugar do meu sonho, né? Só que aí você entra e não é isso. Aí você começa a ter choques, né? Igual quando eu entrei na faculdade. Né? Você percebe que não é bem assim. Aí você vai entendendo devagarinho os meandros, né? E por que que o Bola tinha tanto cuidado comigo, né? Eu era jovem, né? Bonita. Então ele tinha muito cuidado, assim. Falava, olha, se você precisa de alguma coisa, você me fala. O Flávio também sempre tava ali cuidando, sabe? Então, aí eu acabei fazendo muita amizade com eles, né? A gente tava sempre conversando. O pessoal ia lá. O pessoal, a Kika, a Rafael, a Sandra. O pessoal tava sempre na minha sala. Sempre conversando comigo. Então, eu nunca consegui militar. Por conta do trabalho. A gente tinha sempre tanta coisa pra fazer que não dava tempo de você militar, né? Ainda é assim um pouco. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Então, você não pode estar no meio da coisa que tá acontecendo. Porque você está organizando. Então, você acaba ficando um pouco distante. E a minha militância era muito básica, assim, né? O básico do básico, né? De tentar me colocar na sociedade de outra forma e tal. Mas era tudo muito... A gente pode dizer, então, que você recebeu... Tem um termo hoje que se usa muito, que é letramento racial. A gente poderia dizer que o seu letramento racial vem da convivência com o Flávio e com o Bola. Com certeza. Totalmente. No PT nacional. Totalmente. O meu letramento começou com ele. O meu letramento racial. Literalmente começou. Porque na USP isso não tinha aparecido com você. Na USP não aparecia. Na USP era fechado demais, né? Eu não conseguia nem chegar perto daquele... Não era nem um grêmio aquilo. Era uma sala onde o pessoal ficava jogando e fumando maconha. Centro acadêmico nem era isso também. Era outro nome. E eu achava... Eu vim... Eu esqueci de falar um aspecto importante. Minha mãe era evangélica, mas eu também fui evangélica. Até os 17 anos. Então você vem com uma sobrecarga moral, né? Que te afasta de algumas coisas, né? Mas quando você é menina de um bairro pobre, né? Você chega lá um monte de gente rica, né? Branca, que sabe mais do mundo do que você jamais poderia imaginar que existisse. Você se encolhe, né? Você se fecha. Trabalhei. Fazia faculdade à noite. Eu fiquei desempregada. Quando eu entrei na faculdade, teve um episódio interessante. Eu era muito lula, assim, em PTI. Mas eu não tinha acesso, né? E eu deixava isso claro no meu trabalho. Porque eu trabalhava numa empresa de pneus ali perto da USP. Pneuac. E eu trabalhava com um chefe italiano. Eu era uma boa funcionária. Eles falavam que eu era uma excelente menina. Trabalhava bem. E quando eu entrei em sociais, Eu quase fui convencida a não fazer o curso. O meu chefe disse que pagaria um curso pra eu fazer administração. Contanto que eu saísse desse, porque eles não queriam mais um Lulinha lá dentro. Eu entreguei minha carta de demissão. Dois dias depois de ver meu nome no jornal. Fuveste. Quando eu vi meu nome lá, eu preparei minha carta de demissão como se eu estivesse preparando um discurso. Eu coloquei na mesa deles. Eu fiquei tão feliz com isso. Depois eu me ferrei. Porque eu fiquei quase dois anos de empregada me ferrando. Eu fiquei em prego. Aí, teve esse episódio interessante. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu era muito recatada. Eu tinha essa coisa de maconha, de bebê. Eu nunca tive muito isso. Então, eu não conseguia... Eu queria participar, mas eu não me sentia à vontade. E eu não me sentia acolhida também. Porque a maioria era branca. E era um espelho do que eu sentia na minha família. Porque eu não me sentia acolhida na minha família, eu não me sentia acolhida lá também. Então, eu desisti dessa militância. Eu acompanhava, votava, fazia a minha parte. Mas eu desisti de fazer parte daquilo. Foi um susto, porque na escola eu era bem ativa. Eu fui monitora de sala, eu era bem ativa. Mas na faculdade eu me encolhi, não me sentia acolhida. Então, não tive essa proximidade. Teve, eu por incrível que parei. Um pessoal do PSTU, que estava formando o PSTU. Eles tinham sido expulsos. E aquele acontecimento foi o acontecimento. Nas sociais só se falava na expulsão da convergência. E aí eles começaram a fazer reuniões na faculdade. Estavam formando o PSTU, né? E eu me lembro de ter ido em uma reunião. Gente, lembre-se de que eu tinha acabado de deixar de ser evangélica. Eu entrei numa sala e falei, ah, vou lá, né? Quem sabe eu consigo chegar onde eu quero, que é o PT, né? Aí eu conheço pessoas, aí eu fui na sala, assim, mas eu saí de lá assustada. Eu saí assustada. Fiquei muito assustada com a conversa, com as coisas que eu ouvi na época. E eu falei, não, não é pra mim. Eu tenho medo disso. Qual que era o tom geral, você lembra? Eu tinha medo. O tom geral, qual que era? Era bem revolucionário, vamos dizer assim, né? Guerrilha, tal coisa. Ah, aham, eles estavam discutindo isso. É. Que esse era um dos motivos, né? Essa radicalidade. E aí eu não me interessei mais. Eu fui em duas reuniões e não fui mais. Então não teve esse acesso, né? E aí, mas enfim, você estava falando da sua mudança de termo racial. Isso deu ali no ambiente do... Foi lá. Na faculdade não tinha isso, né? Mas eu falo muito pelo contrário. Eu fui confundida na faculdade com uma outra negra, porque a gente era negra e parecida. E aí o professor, o professor Branco, que era um bonachão, ele olhou pra nós e falou, vou dar a mesma nota pra vocês duas, porque eu não sei quem é a Renata e quem é a Roseli. Gente, juro, eu chorei assim a noite inteira, porque eu tinha estudado, eu estudei muito, cara. E ele não leu as nossas provas, ele simplesmente deu nota assim. Foi difícil. Não tem, ela não tinha. E tinha um peso muito grande da turma que era próxima do Fernando Henrique, que na sociologia, né? Mas tinham professores maravilhosos, como o Emir Sader, né? E o Kabenguele Munanga, que era meu queridinho. Eu estava sempre na sala do Kabê, pedindo apoio, ajuda, help. Foi o único que eu consegui tirar nota 10, que eu não conseguia, né? Foi o único que eu consegui tirar nota 10, porque ele me ouvia, ele me ajudava, me explicava, me incentivava a fazer mestrado, a pensar no mestrado, sabe? Ninguém gostava do Kabê na aula, pra você ter uma ideia. Ninguém. Eu sentava lá na ponta, pra ouvir, porque ele fala baixinho, né? Sempre falou e muito carregado do sotaque. Eu sentava bem pertinho pra ouvir tudo que ele falava. As pessoas ficavam batendo papo, conversando. Eu achava aquilo desprezível, sabe? Nossa, e aí eu me apaixonei ainda mais, porque eu sou do Contra, pelo Kabê. Então, tinha pessoas maravilhosas, como ele, o Emir Sader, o professor de sociologia, o Prande. Pessoas com quem eu me apeguei, assim, mas a maioria não era assim, né? Eram bem difíceis. Eles eram deusizinhos, né? Deuses, e você era só mais um aluno, que eles tinham que aturar por seis meses, até que saia pra fazer, porque eles vão cuidar de outra coisa. E eu nunca me sentia incrível. As minhas amigas eram todas brancas na faculdade. E lá pelo segundo ano, pelo meio do segundo ano, a gente fez uma turminha boa, que até hoje a gente se encontra. Essa turma tem quatro negros, uma branca. Então, nós conseguimos montar uma turminha assim que se pareciam, porque de resto, assim, a gente era excluído, assim, de tudo. Tinha vez. E, 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 mas, ah, mas vocês tinham grupos de negros ali, mas vocês não discutiam com isso comercial. Não, não, não se discutia isso, assim. Era como se a gente não fosse negro. Era como se fosse, aquela história, né? Ah, não existe racismo no Brasil. Se você falasse alguma coisa desse tipo ali, eu acho, perto de algum professor daqueles, eu acho que você era... Tinha o Batista lá. Tinha o Batista, né? Batista era o cara que fazia diferença lá. Eu morria de rir, porque o Batista afrontava todo mundo. Ele sentava, assim, naquela... Naquele saguão e ficava ali provocando todo mundo. Ele provocava o professor, de todo mundo. É, o Batista, porque o Batista merece até um... Um parêntese, né? O Batista foi militante do movimento negro unificado. Hoje ele é professor universitário do Tocantins. Mas ele entrou na Universidade de São Paulo provocado por um advogado, que é o Celso Fontana, o advogado branco. O Celso Fontana ia dar um emprego pra ele, só que não pôde dar um emprego porque ele não tinha faculdade. Durante o governo da Irlandina. Aí ele, muito revoltado, decidiu prestar a FUVEST. E eles contam isso na abertura da tese dele. Ele fala que ele ia entrar na USP tirar o diploma de Ciências Sociais pra esfregar na cara do Celso Fontana. Eles são amigos, mas... Até hoje... E depois ele entrou na USP. E até hoje o Batista é uma referência pra uma geração de estudantes negros da USP que tava ali no final dos anos 90. Acho que você tava no meio, né? Mas você era contemporânea, é contemporânea mesmo dele. Contemporânea mesmo. Eu fui bicho dele, né? Você fazia... O Batista, ninguém calava a boca dele. Ninguém calava. Tinha uns malucos ali. Tinha muito maluco nas sociais. Deve ter até hoje. Que as pessoas tentavam confundir o Batista com essas pessoas. Que tinham os doidos mesmo. Mas é claro, né? O típico, né? É, entendeu? Mas não era. E eles tiveram que engolir isso. Porque ele se formou e se formou bem. Fez tudo direitinho, né? Mas ele era rebelde. Ele falava... Não vou assistir essa... Fala um palavrão. Essa aula é um absurdo. Porque brigava muito com a Lilia Schwartz. Ele brigava muito com ela. Então, assim... Eu fui... Eu queria ter assistido mais aulas com ele. Mas como eu fui bicho dele, ele já tava ali, acho que nos meandos. Lá de acabar, já. Mas ele era a única referência, assim, de homem negro. Mas, assim, a gente via mais ele como um rebelde do que como um militante negro. Porque, o que eu te falo, não tinha muito essa conversa, né? Era tudo, assim, muito velado. Ah, não tem essa de negro. Não tem negro, né? Não tem preconceito aqui, né? É que isso acabou entrando no seu cotidiano a partir da experiência no PT Nacional, né? E isso ressignificou, né? Porque quando você começa a fazer o letramento, você começa a ressignificar a sua vida. Você começa a entender os processos de rebeldia, os processos de incômodo, as humilhações. Por que você se sentiu humilhado? Por que você foi tratado daquele jeito? Por que você perdeu aquele emprego? Se você passou em todas as etapas, né? E a pessoa vem e diz pra você. Então, algumas coisas foram fundamentais pra eu me ressignificar. Começar a ressignificação. Porque eu tinha uma outra coisa, né? Que é ter vergonha do cabelo, né? Você não aceitar o cabelo que você tem. Essa coisa do cabelo é muito importante pra nós, né? Por isso, né? Porque eu tinha vergonha. Minha família toda tinha cabelo liso, né? A minha mãe, quando eu ia pentear meu cabelo, ela puxava tanto que eu virava uma amestiça japonesa. E aí, aos seis anos, eu falei, não põe mais a mão no meu cabelo. Eu ia com o cabelo todo emaranhado. Eu puxava, fazia um negocinho assim, para que ninguém tocasse. Porque doía. Eu não queria mais sentir dor. Então, isso foi importante. Porque eu comecei a repensar um monte de coisa, né? Mas ainda foi lento. Não foi assim de cara. Porque, por exemplo, no movimento Sem Terra, Isso não tinha, né? Feminismo, racismo. Essas coisas não eram discutidas no movimento. Você percebia isso no cotidiano dos assentamentos e dos acampamentos. E eu meio que... O João Pedro, João Paulo, hoje, né? Era um menino, né? É, o João Paulo... Rodrigues. Rodrigues, né? Ele tem o quê? 40 anos? É, ele era um menino quando eu comecei. Ele era um menino. Pai dele. Os pais aqui eram assentados, né? Por um... Mas ele era um dos poucos negros que tinha. Será que não é ainda, né? Um dos poucos negros na divisão. Depende da região do país, né? É. Mas, na época, era geral isso. Porque no Nordeste ainda não era tão forte o movimento, né? Você tinha um crescente no Norte, por conta daquela briga toda, né? Corumbiara, não sei o quê. Dourado, efervesceu a luta lá, agrária. Mas, no Nordeste, que é onde está a maioria negra ali, você tinha ainda um MST gatinhando, né? Não era muito... O Valmir sabe falar melhor disso, né? É, né? O Valmir, deputado federal, né? Sim, é. Então, é assim. Mas, no movimento, você via que a maioria da direção era branca, homem, né? Você via o... Tinha a Maria, tinha uma mulher no movimento, que era a Maria. Eu não lembro. A Maria, alguma coisa, Rodrigues, alguma coisa assim. Que ela era negra. Mas, eu não tinha ainda esse discurso, né? Ainda estava se desenhando. Então, eu entrei ali bem no começo dessa organização, mas... Então, não tinha esse debate também na grávia. A sindical... Eu convivi pouco, mas não percebi esse debate também. Então, era o Flavinho, o Jorge, a Kika, né? O Rafael, esse pessoal que me alertava, né? Essas pessoas frequentavam a Secretaria de Acabote ao Racismo? Cotidianamente. Porque eles construíam junto com o Flavinho. O Flavinho, eu acho que ele tem um perfil mais descentralizado, né? Ele trabalha junto, né? Põe todo mundo pra fazer as coisas, faz junto. Ele é muito assim, de trabalhar no coletivo. Eu percebo que o Flavinho é mais assim. É um pouco diferente do Martins, né? O Martins é mais centralizador, né? Ele trabalha, ele organiza, ele quer fazer... O Flavinho, não. Ele vai junto, né? Ele faz sempre, mas ele vai distribuir tarefa. Então, todo mundo era... Todo mundo amava o Flavinho, por exemplo, no diretório. Porque ele era de incluir, sabe? Todo mundo funcionário. Ele era o nosso amigão, assim. Ele não era dirigente. O Flavinho nunca se comportou como dirigente. Ele se comportava como um parceiro nosso. Dos funcionários, da direção, todo mundo. Então, a gente era... Então, tudo assim, quando eu tinha muito... Eu perguntava as coisas pra ele. Mas o que seria se comportar como dirigente, no caso? Aquela arrogânciazinha básica do dirigente, né? Porque funcionário tem que fazer e... O funcionário tem que estar ali pra fazer. E eu sou dirigente. O Flavinho não tinha essa diferença. Ele era igual. Ele tratava a gente como trabalhadores como ele. Ele era um trabalhador como todos os outros, né? Então, a tendência era as pessoas gostarem muito dele, conversarem muito com ele, estarem muito próximos, ajudarem ele. Ele conseguia que as pessoas ajudassem ele no cotidiano, porque ele era muito amigo de todo mundo. E isso não foi diferente comigo, né? Eu fui muito bem acolhida pelo Flávio. Eu tenho, assim, um carinho especial por ele, assim. Apesar dele... De vez em que eu nunca era bravo comigo, mas não ligo. Porque eu gosto muito dele. É, foi isso. Foi ele... A partir dele, das conversas com a Kika... A Kika uma vez me chamou de afrobege. Porque eu cismava em alisar o cabelo. Ela falava assim... Você tem um cabelo lindo? Para com isso. Você parece aquelas afrobege? Você tem afrobege? Eu fiquei brava. Não quis mais saber. Eu não quero mais falar com vocês, que me chamam de afrobege. E a... Você conjuga tanto com o Rafael Pinto... Sim. Kika, Sandra Mariano... A Sônia Leite, Mariana. Ah, a Sônia Leite. Era ela que eu estava tentando lembrar o nome. Ela foi uma grande amiga. Muito amiga, sim. Eu acho que eu não... Eu não tive tanta proximidade com um dirigente como eu tive com a Sônia. Ela foi uma grande amiga. Eu sinto muita falta dela. De sentar... A gente escreveu um artigo juntas sobre o Besouro. O filme. A gente escreveu um artigo para aquele jornalzinho do PT Estadual. E a gente era muito amiga. E ela falava muito comigo de uma forma mais feminista, né? Do ponto de vista do feminismo negro, né? Porque, assim, tinha... Eu não consegui me adaptar à militância das mulheres. Também não. Talvez seja um defeito meu. Eu lembro que o Rogério falava muito para mim. Você precisa militar, né? Para essas mulheres. Porque precisa introduzir esse tema da agrária. A gente precisa levar, né? E eu falava assim. Ah, não dá. Não gostei. Elas são muito centralizadoras. Era um universo, na verdade, que eu não entendia naquela época. Mas era um universo muito branco para mim, né? Não eram as minhas... Não eram as minhas queixas, entendeu? Não eram as queixas das pessoas que eu... Elas não tinham as queixas que eu tinha. Elas não tiveram que enfrentar os obstáculos que eu tive. Enquanto mulher, enquanto mulher negra, entendeu? E eu tive muitos. Que eu só fui entender depois do meu letramento racial. Com o Flavinho, o Jorginho. Com o Flavinho. Amigos. Eu fui entender isso depois. E eu não sentia isso no feminismo do PT ali. Naquele movimento da secretaria, né? Eu não me sentia acolhida. Apesar de ter amigas. Nossa, eu gostava muito da Nalu. Faz uma falta do caramba. Mas não era para mim. Eu não me sentia ali, sabe? Então eu não consegui fazer uma militância. Mas com a Sônia eu comecei a entender melhor essa coisa do feminismo. Do nosso ponto de vista. Com a Sônia, sabe? É, isso aí é bom para elas. Para nós não funciona, né? E aí eu comecei a entender algumas coisas, né? De situações que eu vivi como mulher dentro do PT, como mulher negra, que outras mulheres brancas não viveram. E eu entendi porque a Sônia me explicou, sem saber que estava me explicando uma coisa que tinha acontecido comigo. Então eu, o assédio, essas coisas. Da mulher e das meninas brancas, tem assédio em todo lugar, gente. Isso não é exclusividade. Mas o assédio à mulher negra é diferente do assédio à mulher branca. Não é? É impressionante. E eu só fui entender por que que era comigo daquele jeito e com a fulana era de outro, por que a Sônia me disse. Só que ela não disse para mim. Ela disse comentando, né? A gente conversando, almoçando, tocando no assunto. E eu fui entendendo o que o feminismo tal qual ele era não servia para mim. Eu lembro da Maria Alice conversando comigo. Logo que eu entrei, a gente foi fazer, ela estava grávida e ela não pôde ir para a secretaria, então eu ia trabalhar na casa dela. E uma vez ela falou para mim, Rô, esse feminismo do PT não me serve. Porque quando eu trabalhava na fábrica, assim, 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 elas não me acolheram. E ela era uma mulher branca, ela é uma mulher branca. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Como que pode, né? Uma mulher sindicalista não foi acolhida. Ela não foi acolhida. Então ela se afastou. Do movimento feminista. Porque não servia para a realidade dela. Ela tinha que trabalhar, uma filha para criar, sabe? Mãe solteira. Ela não se sentia acolhida. Eu ficava assim, nossa. Comecei a pensar, imagina se ela fosse negra. Né? Mas aquilo passou. Ela ficou guardadinha em algum canto. Quando eu comecei a entender as coisas que a Sônia me falava, eu retomei aquilo, né? E comecei a puxar, né? Para mim, para as minhas amigas. Já para um outro cotidiano que eu vivia, né? Para uma outra vida que eu vivia. Mais amigos negros e amigas negras, né? E a relação mais próxima, de contar coisas, né? E aí você fala assim, ah, é verdade. Imagina se ela fosse uma mulher negra. Ela nem se aproximaria do PT. Então, talvez, né? Por medo, por sei lá o quê. Então, a Sônia foi fundamental. Eu comecei a... Eu voltei a militar no movimento de mulheres por causa da Sônia. Ah, legal. E é interessante porque essas interações aí com essas pessoas que trazem esse letramento racial, são interações que muitas vezes são preenchidas por alguns choques, mas também alguma interação mais provocativa, né? Que nem o Bola chamando a atenção com algumas coisas... De uma malícia que ele tinha e você não tinha, né? Eu não tinha. Ou mesmo a Kika, né? Tentando te dar uma pressão, né? Sim. E a Kika, inclusive, ela falou para mim, quando eu cortei o cabelo curtinho, eu falei, você chega de sofrer. Não quero mais acordar duas horas antes para arrumar esse cabelo. Aí eu resolvi cortar, já faz um tempinho. Eu lembro que ela chegou na sala e falou, você tá linda, esse cabelo curtinho, você tá linda. Aí eu olhei para ela e falei assim, então, você vai continuar me chamando de afro-media? Ela nem lembrou, mas eu guardei isso para mim. É assim, é tardio. Você vê como demora para a gente assimilar quando o seu entorno todo é baseado no preconceito. Como é difícil, né? Para você que cresceu num meio, num foco, sofrendo preconceito sem saber, estrutural ali, né? Na escola, no trabalho, tudo, né? Como é difícil para a gente, para vocês, essa geração mais jovem, é mais fácil. Mais fácil. porque tem uma abertura maior para falar, tem as redes sociais, vocês se encontram, vocês, né? Tem um movimento, né? De se amar, tem um nome nisso que eu não lembro. Autocuidado? Não é só autocuidado, é de você achar lindo, né? Essa coisa, eu sou lindo, eu não me levo no espelho. Tinha vergonha de olhar no espelho. Porque eu me achava muito feio. Então, assim, é uma coisa louca. Então, você vai quebrando isso devagarinho. Então, até há pouco tempo, eu ainda ficava reclamando do cabelo. Agora é bom o meu cabelo, né? Mas aí a convivência na secretaria só reforçou, né? Porque você se sente acolhido. Eu lembro muito de uma fala da Nina Simone, que ela fala assim, que ela foi para a África porque ela queria viver num mundo em que as pessoas fossem como ela, da cor dela. Estou cansada de me acordar e ver gente branca, todo lado, e me achando, né? Eu quero um lugar que fez com que ela fosse morar na África, né? Eu penso muito isso, sabe? Que vir para a secretaria de combate ao racismo não foi só uma oportunidade que o Marcos me deu de trabalho. Foi uma oportunidade de me sentir acolhida efetivamente. Ele te convidou ou você que pediu para ir? Não, ele me convidou. Ele te convidou. Você estava na secretaria agrária nesse momento, na sindical. Não, não. Eu vim para a secretaria de combate ao racismo, e depois eu fui, minha trajetória é um pouquinho mais longa que isso. Eu estava na agrária, aí veio a eleição do presidente Lula em 2002. Em 2003 teve a necessidade de se repensar a agrária, porque toda a estrutura foi para o governo. A gente sobrou só a militância, mas sem dirigentes. Então ela ficou um pouco ali. Aí eu tive algumas convites para ir para o governo federal, para trabalhar no MDA, enfim. Mas aí veio a proposta do Delúvio, de eu ficar e fazer acontecer a secretaria de cultura. Porque ele precisava de alguém que soubesse como funciona a estrutura para ajudar o Hamilton, o Arnaldo Godói, o Sérgio Monberto, esse falecido. Porque eles precisavam de alguém para ter um... Aí eu não fui para o Brasil e eu fiquei para fazer esse trabalho. A ideia era só fazer o trabalho, fazer as secretarias acontecer, porque ela tinha sido instituída, mas não existia de fato. Então a gente fez aquela conferência monumental, que foi maravilhosa, mais de mil pessoas. E depois disso a ideia é que eu fosse ou para o governo federal ou... Fizesse outra coisa. Tinha lá um espaço aberto, né? Que o Delúvio... O Delúvio e outras pessoas... Eu conversava mais com ele, porque ele era secretário de finanças na época, né? Então ele fez essa proposta e eu fiquei. Aí eu construí a conferência junto com as companheiras, os companheiros do partido, que foi maravilhosa, porque teve a presença do Gilberto Gil. Eu já me senti ali notoriosa. E aí, quando acabou, eles fizeram uma moção para que eu ficasse trabalhando na secretaria. Foi engraçado. Uma moção para que eu fosse assessora da secretaria. Você tem um documento guardado? Ah, deve ter nos vendos. É porque isso ficou tudo história, né? Foi em 2003 isso. Eu nunca tirei cópia para mim. Então, mas deve estar lá umas moções todas. E aí eu fiquei, porque ficaria chato, né? Eu dizer, vou ficar. Eu nem sabia para onde eu ia. Meu irmão tinha acabado de falecer. E a minha mãe estava muito frágil. Então, ir para a Brasília também e deixá-la. Meus irmãos já eram casados. Então, eu era a única solteira que podia dar um suporte. Então, eu resolvi aceitar a proposta. Fiquei e fui ficando. Eu fiquei na secretaria de cultura até final de 2015. Antes do impeachment. E aí, nesse meio tempo, foi mais um trabalho voltado para a cultura mesmo, para construir a secretaria. Mas sempre com o pezinho. Tanto que, por exemplo, um dos secretários, que é o Carlos Porto, que era muito amigo meu, a gente estava sempre junto ali, ele virou secretário de cultura, né? Também lá na cidade dele. E hoje ele atua nessa área. Eu sempre achei que você trabalhava na secretaria de combate ao racismo. Não. Não é? Quem trabalhava na secretaria de combate ao racismo numa das épocas em que eu fiquei, eu estava lá, era uma moça loura. Deu uma polêmica. Era... A Janaína. Janaína. Para a Cida. Não, ela trabalhou para o Flavinho. Para o Flavinho? Quem trabalhou com a Cida foi o Felipe. Que agora é secretário LGBT na Paraíba. Mas trabalhou para a Cida também a Anitta. Ah, a Anitta. Nossa, eu nem lembro da Anitta. É porque foi em Brasília, eu não tinha muito contato com ela. Não tinha muito contato com ela. Mas você trabalhou... Mas eu... Na minha cabeça, você trabalhava na secretaria de combate ao racismo. Não. Eu trabalhava na cultura. Até a Cida? Até a Cida? Eu tinha isso que você trabalhava para a secretaria. Até 2008, para mim, você trabalhava. Que doideira, né? E a gente estava sempre por ali. Exatamente. Eu não sei por que... É porque eu estava sempre com o Flavinho, com o Bola, né? Por exemplo, quando eu fui para o comitê, em 2002, eu trabalhei com o Silvio Pereira, porque eu organizei os circuitos universitários da campanha e a agenda dos senadores. Então, eu ficava com o Bola. Eu estava sempre com o Bola, né? Eu era o chaveirinho dele, né? Para todo lugar, a gente ia almoçar junto. Eu estava sempre com ele. Ele me ajudou a fazer esse trabalho. Então, eu acho que eu estava sempre com ele, com o Flávio. E talvez por isso você ficou com essa ideia. E a gente estava sempre junto. Porque os setoriais, veja bem, não é essa coisa que você vê hoje. Quando teve a debandada para Brasília, que foi quando a CIDA levou a Secretaria de Combate ao Racismo para Brasília, e todo mundo achou que isso foi um grande erro, porque o grosso do movimento estava aqui, a organização estava aqui, e a Secretaria de Cultura, por exemplo, se recusou. A militância falou não... Que era o Glauber. Não, era o Glauber Pico. A militância falou não, vai, não vai, não vai, não vai, não foi. Não foi a Cultura, não foi alguma Secretaria. Mas algumas foram, e isso foi ruim, porque você quebrou um elo que tinha entre os setoriais. A gente fazia muita coisa juntos, e as coisas se fundiam, né? Quando você tinha, por exemplo, setoriais com a Sônia, né? Na época da Sônia, Hipólito, e o Flavinho, e a gente, o Rogério, não sei o que. A gente fazia tudo junto, né? Então, realmente, era um trabalho coletivo, inclusivo, de um lado ou de outro. Quando vai para Brasília, uma parte fica, outra aqui, fica meio, isso se dispersa, né? Essa... É, uma pena, porque se dispersa. E aí, eu fiquei até 2015 na Cultura, quando eu saí, por questões pessoais. E aí, o Martins, quando ele voltou em 2017, ele conversou comigo, e aí eu voltei para a Secretaria de Combate Racistica. Em 2017? É. Aí, em 2018, eu voltei para o PT, para assessorar a Secretaria de Combate Racistica, que foi a primeira vez. Olha só, olha só. Porque eu e o Martins, a gente era amigo, muitos anos, muitos anos. A gente estava sempre junto, um grudado no outro, a Matilde. Então, eu estava sempre com eles, né? E você estava sempre também envolvida com a Conem, né? É, sim. Com a Conem. Com as coisas da Conem. Você ajudava a organizar a Conem? Não aprofundamente, não aprofundando, de forma profunda, mas ajudava o Flavinho em umas coisas, né? Mas, assim, um suporte. Mas não... Mas a sua posição, estando no Diretor Nacional do PT, você acaba tendo uma estrutura que permite que você faça outras coisas, né? Tem o telefone, internet, escritório. Você está fazendo política para alguma coisa, você acaba fazendo política para mais coisas, né? Faz. Isso permitiu sua circulação também entre vários espaços, né? Sim, com certeza. O fato de que você está ali... Os setoriais têm uma característica mais comum entre todos, né? Que é a coisa de ficar um pouco alijado da política maior, né? Da macro-política do partido. Essa sempre foi uma demanda nossa, né? Isso todo mundo deve ter falado aqui. Sempre foi uma briga, uma demanda dos setoriais ter estrutura por estrutura, por mais condições de trabalho para fazer a luta, né? Porque você trabalha com os movimentos sociais, você tem que ter uma estrutura que dê suporte a esses movimentos sociais para que você possa fazer a política que eles te pedem, né? Porque a gente, na verdade, demanda... A demanda vem do movimento para as secretarias setoriais, né? E não ao contrário. Não pode ser assim, né? E, às vezes, a macro-política do partido não permeia, né? Não abraça essa ideia de que é a gente que recebe a contribuição do movimento e não a gente impõe ao movimento alguma coisa, né? A gente tem que andar devagar. E, por conta disso, os movimentos se juntam, né? Movimento de moradia da capital. Você pega a maioria mulheres e homens negros, né? Então, cultura. Quem faz cultura? Né? Quem faz cultura? Em São Paulo, no Rio? Quem faz cultura? Em Bahia? Pessoas negras, né? Pardas. Mas, em maioria, somos nós, né? Que estamos na base dessa pirâmide de cultura, né? Que dá... Que vai para fora do país. E outras áreas, né? Que, por exemplo, o racismo... Aí você fala, eu gosto de biologia, eu gosto, portanto, sou uma ativista do meio ambiente. Muito frágil hoje em dia, mais do que eu já fui, né? De ficar velha, fica meio preguiçosa. Mas eu sou também uma... Eu sou, por exemplo, eu voto no... Eu já fui do coletivo estadual do meio ambiente, já fui do coletivo estadual de cultura, já fui do coletivo nacional de cultura. Mas a minha paixão é o meio ambiente. Porque, assim, quem está na base sofre mais com o efeito de estufa, com a chuva, é... Não é negada, né? Somos nós. Então, isso tudo acaba permeando a relação dos setoriais do PT, né? A gente acaba se conversando, trocando figurinha, traz um fulano daqui para fazer a nossa live, leva para o outro. Eu trabalho muito, agora menos, com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, quando eu era um milto, né? assessora dele, a... Nito Tato. É, mas assessora dele... Ah, não. Esqueci o nome dela. A gente trocava muita figurinha, assim, para... Nessa coisa do racismo, o racismo ambiental. Mas acho que tudo isso que você está falando é uma coisa muito importante, porque você acabou... Acabava sendo um elo importante entre a Secretaria de Combate ao Racismo e as outras secretarias setoriais. Quer dizer, essa minha confusão na verdade vem desse seu papel, desse seu ativismo dentro do diretor nacional, né? É, tem uma coisa engraçada, assim, porque no PT, antes, quando eu entrei, toda a estrutura administrativa era de militância. Você vinha de algum lugar, igual aqui, né? Você vai pegar o menino do... o Alê, que está ali, fora, era o nosso parça. Ele é da torcida do Corinthians, é um cara que faz militância, né? E era assim quando eu entrei. Todo mundo era de alguém, né? Era veio por... O fulano trouxe. Era assim, no boca a boca que você trazia os funcionários. Depois que o PT alcançou um certo... A glória do poder, né? Essas coisas foram mudando um pouco. E aí alguns funcionários permaneceram com esse perfil. E eu sou uma delas. Então, assim, você briga como trabalhadora, mas você esbarra em questões de profissionais, né? Então eu estou sempre ali, circulando, assim. E ainda tem a minha militância, né? Eu sou militante do meio ambiente, sou militante do combate ao racismo, sou militante das mulheres. Então eu fico bem ali, né? Me enfiando em tudo quanto é me ando. Mas eu sou um espelho, eu penso, sem nenhuma falsa modéstia. Eu sou um espelho da população negra. Por isso o Marcos bate tanto nisso. Eu acho isso fantástico o que ele fala, né? Eu não quero mais ser secretária de combate ao racismo, ele fala. Eu quero ser secretária de outra coisa. Porque eu tenho capacidade de fazer outra coisa. E a gente percebe que, igual, você vivia como secretária da Secretária de Combate ao Racismo. Mas eu não era. Mas é porque você estava sempre com a gente. Não, então. Mas você vê, é engraçado. Eu estava sempre junto com a moçada da juventude. E eu ainda era jovem. Só que eu não militava com a juventude. Mas eu fazia tudo a sua catrua junto com eles. As bagunças. Vamos arranjar dinheiro para vocês ficarem, sabe? A gente ficava, por conta, teve um tempo que eu cuidei de hospedagem. Do diretor nacional, dos eventos. Eu já fiz várias coisas lá. Já fiz ata, do diretor nacional. Já fiz um monte de coisa. E eu já cuidei das hospedagens, como eu comecei a falar aqui. E aí, a gente dava um jeito de colocar três, quatro num quarto. Porque a moçada não tinha dinheiro, né? Não tinha isso. E a gente fazia isso. Era a forma que a gente tinha de militar também. De ajudar, acompanhar daí para o evento, dar dinheiro para pagar passagem. Porque a gente estava trabalhando e tinha dinheiro. Então, tinha vale-refeição. Então, a gente ajudava de alguma forma. Então, eu, no PT, eu meio que era um pouco o povo brasileiro, né? que vai ali, chuta a bola ali, pega ali, entendeu? Fazia um pouquinho de tudo. Na sala, eu já fui da comissão de funcionário por três vezes. Até que um dia eu enchi o saco. Falei, chega, perdão. Então, assim, a gente ficar muito tempo numa estrutura, você acaba se misturando a ela, né? Você faz tudo um pouco, né? Você é funcionária, você é amiga, você é militante, você. E, assim, de verdade, eu sou assessora da secretaria, o resto é tudo muito meia boca, né? Você vai fazer no que dá, no que você pode fazer. Trabalhar com os estados. Teve uma vez que foi engraçado, alguém me ligou e falou assim, Rô, fala aí, quem vai ser o secretário de cultura? Eu falei, mas, gente, nem aconteceu o encontro ainda, não sei, mas, Roseli, para, você não sabe quem vai ser. Porque é isso, né? Você está ali no meio, você está lidando com todas as correntes que estão na disputa, você sabe o que está rolando, mas você tem que se manter isenta, porque senão não é justo, né? E, assim, eu consegui, na cultura, alcançar uma coisa, assim, de isenção, de todo mundo confiar em mim. Todas as correntes que disputavam confiavam em mim porque eu conseguia. Mas eu tinha minhas preferências. Todo mundo tem, né? Mas você tem que manter. E, então, é difícil isso. É difícil você ser funcionária quando você quer brigar por um aumento. Você segurar essa onda para não chegar lá fora esse debate. Porque onde que a gente fica se a gente vai falar, ah, mas o meu chefe não me dá aumento, né? Ah, mas eu sofri preconceito lá com o dirigente tal. Você não faz, né? Então é difícil fazer militância quando você é uma profissional, uma assessora ali dentro que tem que ter uma certa isenção. Desculpa. Roseli, você viveu bem o cotidiano do Diretor Nacional durante todos esses anos, durante 20 anos. Depois de 2017, quando você vai trabalhar nas Criterias de Nacional de Combate ao Racismo, especificamente, aí como assessora direta mesmo, sem esse seu papel de uma articuladora, ali entra a secretaria, você vai diretamente. Então agora eu te vejo diferente, eu vejo como uma articuladora, uma assessora, mas que articula várias secretarias, assim, como assessora, né? Agora, qual que é a principal diferença que você vê daquele período para esse, desde 2017? 2017. Qual o período? De 2017 para cá e... E antes. E antes. O antes é grande, né? Tem várias fases. Tem várias fases. Várias fases. Como é que você separia essas fases? Vamos ver. Ai, difícil. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, com o Zé de seu na presidência, sem o Zé. Mas, assim, sem fazer juízo de valor em relação a qualquer outro presidente. Eu amava o Genuíno como presidente, amei o Genuíno como presidente. Achei ele de uma, sabe, sei lá, nem sei dizer. Aquele cara que vem na sua sala e tal. Sem desmerecer ninguém, mas eu penso o PT antes do Zé, que eu não estava lá, mas o que me dizem de memória, durante o Zé, que eu vivi plenamente, eu fui uma formiguinha nas fileiras do Zé de seu, porque eu trabalhei diretamente com ele num período em que a gente tinha muita confusão por conta dos acampamentos sem terra. Então, eu tive muito acesso ao Zé de seu. Todo dia a gente tinha que soltar uma nota e eu tinha que ir lá fazer a nota e refazer a nota. E nem sempre o Rogério Soutinho estava presente. Eu tive que... Eu tive que ter... Eu tive um acesso só ao Zé de seu, que as pessoas auxiliares como eu não tinham. Então, eu tive a oportunidade de viver muito plenamente a direção dele. E depois que ele saiu, foi muito diferente, porque são pessoas diferentes, características diferentes e políticas diferentes. Contextos diferentes, né? Muito diferentes. Porque quando sai o Zé, a gente vai para o governo efetivamente. E quando estava ele, era pau com o governo do Fernando Henrique. do Fernando Henrique, né? Pau, tempo todo com o Fernando Henrique, com a sociedade. Era embate, embate, embate. A gente tinha um perfil de embate. Ocupações, reintegrações de posses violentas, né? Tempo todo, morte. Greves pesadas. Greves pesadas. A gente enfrentou aqui com o Mário Covas, aquela greve dos professores. E ao mesmo tempo, tendo que lidar com a política do cotidiano, que é fazer as alianças, né? Com o governo da Marta, o governo não sei de quem, né? Depois de Erandina veio, né? Então, eu penso assim, com o Zé, depois do Zé, e depois do Mensalão. Aí, quando eu saio, aí, Dilma. Depois da Dilma, né? É assim que eu penso, mais ou menos, olha. Porque as fases que o PT viveu, as fases que o PT sobreviveu, ressurgiu e estabilizou, né? Eu acho que agora o PT está estabilizado, mas não sem as ameaças, né? Não é que não tem ameaças. Mas eu penso que hoje o PT é um partido... Ah, eu não sei como colocar sem ser arrogante, mas um partido estabilizado. É um partido como qualquer outro, né? Não é mais aquele partido que corre riscos, que, né? Então... É, mas o PT teve que mudar de sede. É. Não, eu estou dizendo que corre riscos na institucionalidade, que a gente correu esse risco, né? Correu? Várias vezes, né? De sair da institucionalidade e cair na ilegalidade. Eu penso que hoje isso é mais difícil de ocorrer. Não... o ódio, a raiva que as pessoas têm do PT não acabou. Até porque a gente tem uma rede internet que não deixa isso morrer. Mas esse risco que você fala é o risco desde Lava Jato. É. Porque a gente correu efetivamente risco de ilegalidade, de cair na ilegalidade, ser caçado ali. Você sabe? Sim, é. A gente sofria todos os dias. Sair de casa e ir até o partido para trabalhar era um sofrimento. Porque você não sabia o que ia acontecer. Você não tinha essas redes tão, assim, efervescentes como você tem hoje. Essas redes sociais. Mas você tinha as notícias da Globo, né? Então, cada dia que você chegava você não sabia. Um dia você chegava e a porta do PT estava cheia de jornalista porque saía uma coisa nova, né? No outro dia não era nada. Estava tudo bem. Desculpa. Tudo bem, tudo tranquilo. Mas era uma um carrossel de emoções, de sensações o tempo todo. Você faz, você não sabe em quem você acredita. eu acho que ali foi um marco fundamental, né? Para quem estava ali dentro vivendo o cotidiano igual a gente vivia. Fazendo o trabalho administrativo, tendo que fazer o administrativo, tendo que fazer a política cotidiana e ao mesmo tempo tendo que lidar com ameaças. Eu estava fazendo pós-graduação. A minha pós-graduação foi quase um desastre. Eu tive que mudar de orientadora. Foi uma doideira. 2014. É. Então, porque a gente saiu e estava entrando em outra eleição. Não foi 2014, foi 2006. 2006, tá. que foi quando eu fiz a minha pós-graduação. Então, a gente estava, eu estava fazendo pós. Eu não sabia se eu fazia pós, se eu desistia de tudo. Aí, a minha professora não quis, a minha professora que eu tinha escolhido como orientadora, desistiu de mim. e eu tenho, tinha que estar lidando com aquilo na sala de aula que era basicamente de jornalistas, o tempo todo me questionando, como se eu soubesse de alguma coisa para saber nada. Então, foi um carrossel, né, de emoções. Ali, por isso que ali é um marco para mim, mas, é, eu acho que ali o PT começou a mudar muito. Mudou muito em 2003 e a relação, por exemplo, setoriais. A gente fez uma conferência que eu não lembro o nome, conjunto, eu até vi o cartaz aqui outro dia, e, para discutir isso, porque os setoriais estavam sendo alijados do processo todo, tinha gente que queria que não existisse mais setorial, né, que aquilo era só um desperdício de dinheiro, de tempo, e que os setoriais não tinham mais força. eu cheguei a ouvir de um dirigente forte de um movimento que ele não conversava mais com o setorial, ele conversava com o Zé de Seu, né, conversava com o dirigente, conversava com o seu filho. E, esse processo já vinha se desgastando. Quando ocorre o mensalão, aí isso vai, para nós, para a estrutura foi ruim, para nós, para os setoriais são muito piores, né, porque refletiu nos movimentos, na relação que os movimentos tinham, porque é uma relação de confiança que parecia que tinha se quebrado, né, era isso, não era isso, que eu, né, PT, mas PT era isso. E aí você lidar, para os dirigentes dos movimentos lidar com isso, nos movimentos, com a militância dos movimentos, e convencer essa militância, e você vai ver que você tem um monte de quebra, né, um monte de movimentos surgindo aí, quebrando, né, movimento de moradia, vai surgindo outros, MT, ST, vai surgindo vários, porque é isso, teve uma quebra de confiança na cabeça das pessoas que no PT não era mais espaço. E aí você tem a política oportunista, né, que vem para desagregar essa massa, e o PT faz o quê? ao invés de pegar e ir atrás, essa massa se afasta mais, porque está no governo, então vai se afastando, então a gente perdeu muito espaço. É, mas o PT sempre agiu assim, né, historicamente, quando saiu um grupo, ele falava, quando for, saiu a Convergência, por exemplo, quando saiu o PV, foi... Não, eu digo assim, eu digo, estou falando de movimento popular, mas... Estou falando de movimento popular, tá. É, eu acho que quando você tem, por exemplo, a quebra do MST, que formou o MTST, foi divergência política. E a gente tinha o Bruno Maranhão, que era do PT e da direção do PT, que era orgânico e tinha um movimento lá no Pernambuco, e você tinha o João Pedro Stedner, que estava lá no espaço dele, não estava dentro do parque da estrutura, mas também é petista, a gente, imagina? Então, né, então, essas cisões, como a dessas que aconteceu começaram a acontecer nos movimentos de moradia, de ocupação, não sei o quê. Vai surgindo porque o PT para de ser uma referência ilibada, né, porque o PT se contaminou. Então, isso, eles fizeram bem feito, né, a direita fez um trabalho bem feito, porque ela fez, ela fez romper uma confiança que a militância tinha, que era guerrida, né, ninguém mexe no PT, mas ali você fez isso, né, peraí, pôs uma dúvida na cabeça das pessoas e os movimentos, e os setorais sofreram muito mais com isso, né. Agora, e agora, depois de 2017? Olha, quando eu volto para o PT, eu já saí do PT, um PT diferente, né, que já tinha a perspectiva de uma cassação, né, da Dino e uma estrutura bem desalentadora também para os setoriais, né, falta de espaço e tal, mas quando eu voltei, eu achei que estava ainda mais difícil, né, foi ainda mais difícil, porque, eu não sei se foi um reflexo do que eu tinha vivido antes, daquela fase difusiva de muito, né, muito espaço, muito trabalho, muito, né, aí de repente, eu entro e os setorais não podem mais nada, não podem viajar, assessor não pode viajar, tem que ficar quietinho lá dentro, né, você, você vai sair para uma reunião, você tem que bater o ponto, no táxi, senão você dá desconto, então, coisas do cotidiano que te impedem de fazer política, né, e eu fiquei lá dentro, não podia sair, né, o Marcio ficou bem, lembro que ele ficou bem incomodado porque ele não podia me levar para as viagens junto para organizar, porque a gente tinha essa. Claro que é preciso isso, né. A gente tinha essa premissa de ir junto com o secretário até antes para organizar o evento e, né, depois, agora não pode mais, né, então eu entrei já, não pode, não pode, não pode, não pode, já, pera, né, de massa o quê? Você percebe o quê? Passa a ser só um partido de eleitoral, né, eleitor, de eleição, eleitor, eleição e que pode. Na eleição funciona tudo, fora da eleição funciona mais ou menos para os setoriais, né, os setoriais passam a ter um papel importante mais nas eleições do que fora dela. Sempre foi, mas... terão a ter um evento o principal, mais importante, né, as mobilizações, as... Porque como você passa a ser a vidraça, tem que tomar mais cuidado com o que você vai fazer com outros, né, também, né, acho. Tenho a sensação de que seja isso, essa é a minha sensação. E aí foi um trabalho difícil reconstituir tudo, porque quando a gente chegou, a secretaria estava bem fragilizada. Então, a gente chegou no Marte, eu chego como secretário, eu coloco, me coloco como agente, porque eu também cheguei junto com ele, né, e ele ficava lá em Jurgifória, e eu aqui. Então, era mais difícil ainda de a gente estar ali falando, né, porque tinha o limite dele, ele tinha um outro trabalho lá, ele estava assessorando um deputado para sobreviver, ele ainda não era liberado, não pagava nada para ele. Então, ele ficava lá, a gente ia se trocando, fazendo as coisas no dia a dia, né. Então, foi difícil, porque assim, você tinha pouco recurso, quase nada, uma secretaria, os setoriais, os estados desorganizados, onde tinha secretário, não tinha atuação, a maioria estava sem secretário, ser secretária, e para retomar isso tudo foi bem difícil. Você não tinha nem banco de dados para trabalhar, você não tinha contatos, porque as coisas ficaram em Brasília. Então, aterial... teve transição? Transição? Do mandato anterior? acho que não, não chegou a ter, porque o Márcio estava como interino, né, ele ficou só para... Márcio? Márcio é o nome dele, não é? O menino de Florianópolis? É, não é Márcio, não é Márcio, é... esqueci o nome, é que ele tem um nome parecido com outra pessoa, não lembro alguma, alguém lembra o nome dele? você lembra? É, eu achava que era Márcio, já sabe. Foi a Cida, depois foi ele, né? É, ele ficou interinamente, depois a gente corta, eu vou tentar descobrir essa parte, eu vou tentar descobrir o nome dele desde a primeira entrevista. Eu tenho ele, depois eu pego aqui no celular, eu vou no banheiro. Ele ficou sozinho, sem estrutura, sem nada, então, a secretaria não tinha nada, não tinha feito nada nesse processo, assim, não é que não tinha feito nada, mas não tinha organizado nenhum evento importante, né? Encaminhado documentos importantes para a direção, nada. Então, a gente teve que começar quase do zero, retomar e... Ainda bem que o Márcio já tinha sido secretário, então, ele tinha muito material na casa dele, que a gente recuperou para fazer os eventos, para fazer os textos, para, por exemplo, o Facebook da secretaria original, ninguém tem acesso, porque perderam a senha e a gente não conseguiu acessar, eu tive que criar um blog, Facebook, um Instagram, eu comecei tudo do zero, tudo lá é zero. E ainda com muita dificuldade, porque as pessoas ainda acham que é aquele lá, então, vem para cá, né? Então, era tudo zero, página, tudo. Então, a gente começou tudo devagarinho, eu fiquei construindo, eu fiquei fazendo devagar, as redes, chamando, fazendo, fazendo, organizando as viagens do Márcio para retomar os estados e até que a gente conseguiu chegar na segunda eleição já bem diferenciado, assim, bem estruturado, com os estados, quase todos fazendo eleição, né? E onde não fez, depois tem gente organizando, então, assim, foi muito, foi muito rico, né? Foi difícil, foi duro. O Márcio cortou um dobrado nessa eleição agora, né? Na segunda parte dele. Ele foi reeleito? Foi reeleito, a maioria, mas foi um trabalho bem de formiguinha para convencer, porque como ele foi para a prefeitura de Juiz de Fora, as pessoas se sentem um pouco abandonadas, né? Aquela coisa da carência natural política. Então, foi difícil. Aí, então, foi uma eleição difícil, puxada, mas a gente conseguiu fazer um trabalho que convencesse, que fosse bom para a maioria, que contemplasse a maioria, e aí ele conseguiu ficar mais uma gestão. E, principalmente, por conta do trabalho, eu acho, eu tenho essa impressão, de que o trabalho que ele fez com relação à cota, as cotas do Fundo Eleitoral, foi muito importante nisso, porque ele brigou bastante. Ele brigou e as brigas dele, a briga, né? Os debates dele para convencer a direção, como ele já contou aqui, foram bastante doloridos, mas foram vistos, por pessoas outras, não negros, indígenas, pessoas que estavam ali, que não arregaçavam a mão, mas viram e levaram isso, de alguma forma, para a sua corrente, para a sua tendência, e que acabaram se articulando em torno dele, porque viram que ele era um cara que podia fazer isso ser bom, para as candidaturas negras, para que desse uma alavancada na posição da negritude dentro do partido, porque sem poder você não tem nada, então, essa ideia que o Márcio os traz, eu acho que é uma coisa bem, ele é bem corajoso, que ele faz muitos inimigos, às vezes, porque ele é bem duro, mas ele consegue, assim, amarrar bem, de forma que os não negros, os brancos, não conseguem, ele consegue dar uma amarradinha, e fala assim, então, não dá para ser mais assim, não tem como, que é aquela velha história, não quero mais ser, a gente não quer só fazer militância, de combate ao racismo, a gente quer ser secretário, de planejamento, quer ser secretário de economia, quer ser secretário, e para isso, a gente precisa de poder, vocês precisam dar acesso a nós, e como que a gente vai conseguir acesso, se a maioria dos parlamentares é branco, que a maioria das assessorias é branca, então, essa dureza que ele vem, assim, para cima, às vezes, que às vezes incomoda até a mim, um pouco, porque eu sou adepta de comunicação não violenta, então, às vezes, parece, assim, muito truculento, mas, eu acho que foi a forma, como ele achou, de se inserir na política, aquela coisa, o pé na porta, porque senão, é o que ele falou, a Glaze não vai ter uma crise de consciência e falar, ah, tá bom, hoje eu vou deixar a presidência para uma pessoa negra, uma mulher negra, né, então, ele fez um pouco, trabalho, e trabalhar com o Marcos é muito dinâmico, ame ou odeie, ou você assume trabalhando junto, ou você vai chorar no canto e vai embora, porque ele é um tratorzão, assim, ele vai embora, né, e você tem que ir atrás, fazer, ou estar do lado, porque se você ficar muito atrás, você não cansa, mas eu vejo uma coisa boa, assim, porque o Marcos acaba virando uma referência para outras pessoas, né, que às vezes até falar, eu não vou conseguir, vou lá, vou nem me preocupar com isso, quando vê o cara galgando, né, ajudando outros a galgar, companheiros de valor, que não chegariam, eu tenho certeza, sem a ajuda que ele deu, não ajuda no miudinho, ajuda de negociar, de sentar, tem uma planilha aqui de pessoas, quando foi ver a questão dos cargos para o governo, né, os cargos comissionados, que é um direito nosso, o Marcos sentou com uma planilha que foi discutida, Estado a Estado, foi exaustivo, nós não tínhamos dia, noite, horário, que era a senhora que desce, tinha que falar com Estado a Estado, quem é a pessoa, quem não é, esse aqui é preto mesmo, esse é branco, esse é branco, assim, detalhadamente, essa planilha foi debatida, foi discutida, foi apresentada por um coletivo, um pouco ausente, porque essas pessoas têm a vida delas, tem que trabalhar, mas mesmo assim, foi um trabalho que a gente conseguiu fazer, em colocar pessoas em locais que, talvez nunca, imaginaria que se estivesse lá, né, e, claro, totalmente, as pessoas têm o mérito de estar lá, não, porque, ai, mérito, cracia, né, o trabalho delas, a desenvoltura delas, isso foi tudo colocado no papel, então, eu acho que as pessoas veem isso, veem esse sucesso que ele teve, e querem também, ele desperta uma inveja boa, sabe, eu quero também estar no lugar dele, eu também quero igual ele, ganhar bem, andar bem vestido, isso é muito bom, né, eu acho que ele deu um up, assim, e ele traz um debate, que mostra que os setoriais podem ser muito fortes, né, e não é porque a gente recebeu uma parcela do fundo, porque essa é uma luta do movimento, e quem é a base do movimento? Ainda é o PT, ainda é, por mais que você tenha o PSOL e outros, mas a base desse movimento negro mais agueída é petista, e essa luta que foi feita dentro dos tribunais, do tribunal, né, no eleitoral e tal, dentro do parlamento, essa luta espelhada por petistas, por gente que estava na vanguarda, é essa luta que está fazendo com que a ideia dessa negritude da sociedade mude um pouco, né, pelo menos eu acho, de você pensar assim, pô, você tem uma negra, né, no, a doutora, esqueci o nome dela agora, te fala assim, pô, eu quero isso também pra mim, então, esse jeito dele de sacudir o balaio, eu acho muito positivo pra gente, porque eu penso que, eu já passei por outras secretarias, já passei por outros trabalhos da minha vida, eu trabalhei desde os 15 anos de idade, e eu vejo que tem coisas que só no chacoalhando, que você não vai, eu sempre fui muito, assim, fala uma vez, mas eu já, terceiro, eu já vou ao pé na porta também, porque eu sei que nada acontece pra gente, quando eu falei que eu me ressignifiquei, também tinha a ver com isso, eu pensava assim, porque eu achava, tinha gente que falava pra mim, que eu era muito briguenta, muito chata, muito briguenta, e eu fui entender por que eu era assim também, porque eu tinha, tem tudo o pé na porta, né, você tava sempre sendo preterida, a uma outra pessoa branca, a uma outra pessoa masculina, né, nunca é você, então você vai, chega uma hora que você cansa, e começa a falar, não, agora eu sou eu, e eu cresci, e a minha mãe branca, semi-alfabetizada, me protegia demais, porque ela achava que o mundo ia acabar comigo, porque eu era preta, ela tentava me proteger, e eu ficava escapando, o tempo todo, onde eu ia, eu escapava dela, assim, das garras dela de proteção, né, e isso me deu uma fortaleza também, né, essa coisa de brigar o tempo todo com a minha mãe, pra fazer coisas que ela não queria que eu fizesse, porque ela tinha medo de acontecer alguma coisa comigo, foi bom pra mim, me tornou mais forte, mas assim, era um amor que, um amor excessivo, uma coisa que eu não precisava, entendeu, tem hora que a gente não pode proteger demais, a gente tem que dizer assim, para de ser tonto, e vai lá brigar com o seu deputado, que ele tem tipo, eu não cago melhor, não você ficar só na periferia buscando cargo, e acho que essa, esse jeito é o jeito do Márcio, sabe, de lutar e de falar, não, fica esperando, porque ninguém vai fazer, eu acho que isso é uma coisa dele, sabe, e eu acho que isso valoriza muito o passe dele, em relação aos outros, que até não gostam tanto dele, por isso que ele consegue, ele vai ali, tá, 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 e eu falo, mas você de noite, falei pra você que eu falei, ele chega a ser até um pouco arrogante, às vezes, eu desculpo, porque é uma luta muito difícil, não dá pra você chamar de arrogância, é de virar e falar, eu consegui, puta merda, eu consegui mesmo, eu sou forte, né, então você tem que olhar no espelho e falar, eu sou forte, e o Márcio é esse cara, quando ele fala isso, e aí, ele me faz sentir assim também, e faz outras pessoas assim, eu já vi gente mudar de postura, por causa do jeito dele, com ela, com essa pessoa, sabe, ele tinha uma secretária, negra, toda a equipe dele, só um, que é o Rogério, que é amiguíssimo dele, o resto é tudo, a secretária morria de medo dele, negra, linda, de viver, o Rogério tá trabalhando onde? Ele tá lá ainda, ele ficou no lugar do Março, desculpa, em, 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 de fora, é, ele ficou, meio, um pouco no lugar do Março, mas tem uma pessoa que assumiu o cargo, mas é ele que toca, e ela tinha medo dele, sabe, ela tinha medo de encarar, ele, gente, aí eu comecei a falar assim, não precisa ter medo, você tem que falar com ele firme, o que você quer, põe lá a sua condição, você não vai desrespeitar, e esse embate, que ela, que ele forçou ela a ter, melhorou a relação dela com ele, e a dela, com as, ela fala comigo até hoje, eu já fui lá, falei, não sei o que, sabe, uma mulher negra, linda, inteligente, que tinha medo de se colocar, sabe, tinha medo de, o Março forçou ela a sair, do Ninho, sabe, que ele fala, não, você tem que fazer, você tem um pouco de medo, então às vezes a gente julga um pouco isso, mas você tem que fazer o distanciamento, e perceber o que que teve de resposta, a esse tipo de embate, eu não estou dizendo que você tem que ter uma unidade violenta, porque eu sou contra, mas eu estou dizendo que às vezes, só você meter no pé na porta mesmo, para a pessoa abrir, senão não vai abrir, e isso eu só senti, em todas, em todas as secretárias que eu trabalhei, todas, foi absolutamente indescritível, ter ajudado a construir a Secretaria de Cultura, para mim, foi histórico, trabalhar com pessoas como Sérgio Mabete, foi, mas eu só me sinto, pessoa realizada, na Secretaria de Baixar Cic, depois de muito tempo, depois de ter trabalhado muito, de ter feito tantas coisas, de ter ido a tantos lugares, eu só me, eu só me respeito plenamente, agora, que eu estou na Secretaria, porque antes eu não, eu me dava o valor que eu tinha, eu não me respeitava, tanto quanto eu acho, hoje eu acho que eu merecia, quando eu saí da Secretaria, eu tentei emprego, em vários lugares, e eu não consegui, porque eu tinha o carimbo de PT, e isso me deixou muito deprimida, fiquei muito, muito deprimida, muito assim, mas incontavelmente, a ponto de eu ter ódio, de ter trabalhado no PT, assim, por alguns minutos, foi aquele momento, que você tem um filho para criar, um marido, que está tentando se inserir, mas tem um problema, de saúde, que também sofre preconceito, e você não ter ajuda, da tua, do teu amigo no PT, da tua militância, da militância que você, estava ali junto, e dos teus companheiros, companheiras, isso me deixou muito revoltada, assim, porque eu esperava ter mais, ter sido mais, acolhida, sei lá, e você vai descobrindo outras coisas, que você não estava tão enganado, e você fala assim, não, você não é a única, está todo mundo desempregado, a Dilma saiu do governo, está todo mundo na porcaria da piora, só que, pô, e tudo aquilo que falavam para você, que você podia contar com a pessoa, que você ajudou a pessoa, que você tirou a pessoa, você fala, nossa, que coisa, né? É, você ficou, você ficou sem, sem trabalhar no PT, entre 2015 e 2017, é, foram dois anos, nesse meio tempo eu fiz bico, essas coisas, mas eu não consegui emprego, efetivo, lugar nenhum, a minha experiência era zero, para qualquer um, né? Então eu fiquei muito magoada, porque eu não tive ajuda, das pessoas do PT, que eu procurava e tal, e aí quem foi me salvar? Uma pessoa que eu nem esperava, Martins da Chagas, salvar, né? Não é salvar, no sentido de ser salvador, e não tem... É, mas eu lembro que quando ele te convidou, foi um negócio muito natural, beleza, chegou a fazer ali, voltou, foi natural para você, mas não foi para todo mundo. Você acha que para o PT, ali dentro, não foi natural? Não, não esperavam que ele fizesse isso, porque assim, tem uma política no PT, de não trazer ninguém, que já trabalhou de volta, por causa dos vícios, né? Então, é, o acordo era que eu saísse, resolvesse meus problemas, e fosse recontratada, e não aconteceu, por N coisas, assim... Você estava, você tinha trabalhando com o CLT, e tudo mais? É, tudo certinho, não tenho nenhum problema com isso, né? É que tinha um acordo político, de que eu voltaria, depois de resolver meus problemas pessoais, e não foi, o acordo não foi cumprido. E eu fiquei magoada, tudo, fiquei chateada, tive convites para ir para o pessoal, aos montes, aquela coisa, sabe? Você fala, não, vou... entendi, esses acordos que se faz quando você é demitido, as pessoas falam tchau para você, e o acordo elas esquecem que fizeram. E a pessoa que me acolheu, não me salvou, a palavra é acolher, é Martins, e ele virou para mim e falou, não estou te chamando, porque eu estou com dor de você não, é porque tem trabalho para caramba, eu sei que você dá conta, ele falou isso para mim, a gente fez a reunião, você vai dar conta, você sabe que eu sou doido, que eu trabalho demais, que eu falei assim, é... vou, eu quero trabalhar, vou, e eu achei demais, né? Porque eu nunca pensaria que alguém ia me chamar para trabalhar em combate ao racismo, e aí estava eu lá, e assim foi demais, assim, aprender um monte de coisa do zero, e ao mesmo tempo, colocar em prática um monte de coisas que eu tinha aprendido, mas que eu não podia colocar em prática, porque era outro espaço. E por que você acha que o setor de combate ao racismo mais se difere das outras secretarias? Eu acho que no embate mesmo. A necessidade do embate. É, eu acho que, porque assim, tem... Você acha que é um espaço mais conflituoso? Eu acho, eu acho, e é o mais conflituoso, é o mais, que tem mais problemático, da militância, tudo, acho que os conflitos, as mulheres são barra pesada também, elas vêm com toda a força e garra, porque somos maioria e tal, mas os negros são... tapavirados. São. Porque assim, não é fácil, não é fácil ser militante negro no PT. Você sabe, não é. E pra quem é retinto, e pobre, favelado, é pior. Então essa gente vem com uma gana, quando essa pessoa fica bonitinha, a política entrou ali, ela vem pra cima. e não tem dó. Não tem dó. Ela não tem dó de você. Ah, porque a Roseli, tadinha, não tem nada a ver. Ela é só assessora, não tem, é você que vai escutar mesmo. E eu sento lá, e eu escuto. Eu escuto o que eu sei. Eu sei do que a pessoa está falando. Qual que é a importância de escutar? Total. No nosso caso, é isso que a gente precisa. De escuta. Eu penso assim. E você acha que a secretaria serve pra isso? Também. Pra escuta, pra debate, pra ir pra cima, pra luta, pra tudo. A gente está muito aquém. Essa secretaria está muito aquém daquilo que a militância preta precisa no PT. Muito aquém. A gente faz o que pode, mas a gente esbarra ali na branquitude, a gente esbarra não só na branquitude, mas no preconceito estrutural, e a gente vai tentando raspar, igual aquele calculeirinho pra sair da cadeia. Mas é... é isso. É arregaçar as mãos e saber que você só vai... Todo dia é luta. Não tem dia a dia. Ah, eu já vou comemorar. todo dia é luta. Porque se é todo dia, que a gente morre, aí todo mundo fica cobrando. Mas cadê a nota? O fulano morreu. Então, a gente vai fazer uma nota pra cada preto que morrer? Nós estamos lascados. Vamos fazer o contrário? Vamos fazer nota pra todo preto que acender, que fizer um negócio legal? Porque falar que preto morreu, o cara do SBT já fala. Lógico que a gente vai dar uma significação como que está acontecendo na Baixada. Lógico que você tem que fazer trabalho, tem que divulgar. Porque eu até estava naquele dia brigando com o nosso companheiro. Você tem que organizar as informações. Nós precisamos levar pra dentro esse debate da Câmara, né? A gente tem que fazer um negócio bem organizado, bem amarrado, bem divulgado pra gente ir lá e falar ó, tá aqui ó, vocês querem mais o quê? Porque ficar só no varejo não vai acontecer nada. Porque preto pra eles é mercadoria que troca. Você pega uma que está velha, joga e pega outra. então não tem final, não tem fim essa luta, né? Na cultura a gente brigava pelo negócio tal, o PL tal, né? Aí não tem só isso. É o PL tal, é a morte, é o assassinato, é a cadeia, né? É a prisão, é a superlotação. E nas mulheres não tem isso? Tem, claro, tem. Eu acho que... Nas mulheres tem os casos de violência, assassinatos, tá. Eu acho que hoje, hoje, hoje o pior, o pior desafio das mulheres hoje, do PT, dos movimentos, do movimento de mulheres progressista, é lidar com a violência, né? O feminicídio, eu acho que hoje é um, uma das coisas do que, assim, inserir a mulher no mercado de trabalho, tá inserido. Melhorar a condição de trabalho, aí você vai todo... Mas toda essa questão, ela esbarra num machismo, né? Que chega às vias de fato, né? Não é assim, o cara que é... Ah, mas o fulaninho ali brigou, entrou no meu lugar, não fiquei brava. Não, a mulher, às vezes, chega às vias de fato, porque uma mulher que acende, ela vira o centro do ódio dos homens, né? No local, né? Mesmo que ela seja o melhor chefe do mundo. Ela vai ser odiada, não vai ser convidada pra tomar cerveja. E o feminicídio tá ali na porta, então, né? O tempo todo. E os negros lidam com isso, mulher, preto, criança, o tempo todo. A gente lida com isso o tempo todo, então, não tem fim a nossa luta, porque é uma coisa estruturada. Como é que você muda da noite pro dia? E, às vezes, a militância não tem paciência, porque a política é no miudinho. A gente sabe disso. Você faz a macro e você vai negociando no miudinho ali, com o deputado, o Martins agora tá fazendo agenda com todos os parlamentares. Toda semana eu agendo pelo menos uns dois. Por quê? Porque tem que conversar com um por um. Não adianta, sei lá, vamos conversar com a bancada do PT, porque aí o outro tá no telefone, porque tá lidando com o problema dele lá no Nordeste, lá com a base dele, entendeu? Não tá interessado. Principalmente se cobrando. Mas se falar um por um, aí ele vai explicando, ó, a gente vai ter isso aqui de valor, né? Eu quero saber no seu estado quais as pessoas que têm possibilidade ou sei lá o que que ele vai conversar lá. Sabe? Quem são as pessoas negras que precisam de apoio realmente? Sei lá o que ele vai conversar, mas tem que ser no miúdo. Então é devagar, é um negócio gigante que você tem que ir cortando a unha do gigante, cortando o dedinho com o dedinho. Então é uma luta diária. Não tem? É uma que você venceu e hoje a menos já tem. Ali, daqui cinco minutos já tem outra. Eu acho. Dentro dessa agenda completa aí, quais são os momentos? Você falou que antes era muito... Hoje é muito focado na eleição. O que é mais importante? É a eleição ou é a dinâmica interna do partido? Por exemplo, os encontros são importantes? As conferências são importantes? Eu acho. É. Mas eu acho, né? Porque... Mas por que esses momentos são importantes? Eu acho que tem todo um arcabouço de coisas que acontecem antes de qualquer outra relação política que você possa ter. E os encontros são essa base, né? Quando a gente brinca assim, por que o povo do PT adora ir para o boteco tomar cerveja? Porque são os encontros que fazem com que as ideias que estão aqui dentro saiam com mais... Né? Mais fluidez. Na eleição, você tem que ir lá e fazer tudo aquilo que você se propôs por um objetivo X. Nós temos que eleger um X para colocar em prática aquilo que foi discutido lá naqueles encontros, nos embates, nos encontrinhos, nas reuniõezinhas, no botequinho. não nasce do nada. Não são políticas que você... Tem partidos que são de cima para baixo, mas dentro do PT esses encontros são fundamentais. Eu acredito. Eu penso que toda vez que o PT não faz a lição de casa com os seus encontros, com as suas conferências, as eleições, a gente vê resultados ruins. Porque, por exemplo, a vitória do presidente Lula I era foi o esforço de anos. Ou não foi? Anos de debate, anos de conferência, congresso, lei, estatuto, não sei o quê. Para você chegar num momento onde estava tudo redondo, ou quase, né? Que aconteceu a apoteose daquilo tudo que você construiu, né? Então, a importância desses... Como ele falou, você falou, né? Você pode perder um encontro porque você muda o horário. Você pode deixar uma força perder um encontro porque mudou o horário. Então, essa força que perdeu por causa do horário pode ser a diferença na eleição. Porque ela vai mobilizar aquele X de pessoas que vai fazer o trabalho eleitoral correto ou não, né? Então, você tem... Esse trabalho é fundamental no PT. O PT é isso. E eu acho que está perdendo isso um pouco. As decisões de reuniões pequenas, rápidas, sem aprofundamento de debate. Eu sou de um tempo... Eu fiz ata de encontro. Já fiz ata de diretório. Eu já fiz ata de conferência. De você ficar horas, dias, numa reunião de diretório nacional que tinha que acabar. Oito, que acaba duas horas da manhã e você vai produzir documento, vai revisar documento, você não... Vira a noite e você... Para você chegar num negócio onde todo mundo ou a maioria tem o consenso para você... E aquilo que vai para a eleição, né? É dali que vai sair o acordo com aquele partido, com aquele outro, ou não, lá naquela região lá, né? Porque lá... Porque lá o PSDB está junto com o PT e não aqui, né? Isso tudo é fruto de debates que são necessários. E isso eu acho que o PT está perdendo, né? Com essas reuniões fechadinhas, né? Que não tem acesso. A assessoria não tem acesso mais à reunião de diretório nacional. Só a assessoria que está envolvida naquele assunto. Por exemplo, a SORG pode participar. O pessoal da SORG pode participar quando o assunto é... pede. ou esses encontros do PDX, né? Agora na eleição o André tem que estar lá porque ele que faz isso. Mas, por exemplo, se debater a porcentagem para os negros, eu não posso estar. E eu deveria estar na reunião. Isso que você está falando é muito interessante. É muito interessante isso. Porque, na verdade, isso foram medidas. Isso foi um processo, né, Rosa? Foi. Foi um processo que o PT deixou de registrar isso porque, na verdade, isso era objeto da oposição ao PT, né? Sim. Objeto da oposição que hoje usa algumas coisas do que a gente fazia a favor dela, contra nós. Por exemplo? Ah, sei lá, não vai vir na minha cabeça agora, mas a gente já fez alguns debates desse, né, de você fazer esse convencimento de, ai, olha, o cara foi machista, o Lula foi machista com a mulher lá da Venezuela. Era um debate nosso. Nosso, óbvio que eles estão usando o quatro, mas aí a gente vai deixar de fazer? Lógico que o sigilo, hoje, por conta da facilidade, é muito mais importante. Só que, por exemplo, eu fui de uma época que você foi assim, ah, tira os assessores da sala porque isso não pode vazar. E aí vazava sem assessor. Será que o assessor é o problema? Ou será que a falta de comprometimento de alguns dirigentes com o partido, de tentar restringir aquilo e, sei lá, talvez também assessoria, não sei se... É, mas assim, o avanço da direita, o cerco que o judiciário fez ao PT com a Lava Jato, a Lofair, isso fez com que o PT sentiu essa pressão. Se fechasse. Se fechasse. Inclusive, mudou de sede, né? Perdeu a sede do centro, de São Paulo... Não perdeu, foi uma opção. O prédio estava à nossa disposição a de eterno. Inclusive, eu acho que foi uma junção de tudo. Uma decisão, foi uma decisão pomada, mais por conta de que o espaço era ruim do que politicamente falando, eu acho. E acho que se pensou assim aqui, não tem mais sentido ficar, mas qual o sentido de ir para a Angélica também? Eu não sei. Posso estar enganada. Você podia ir para outro lugar. Mas você não estava falando que havia riscos ali? Sim, riscos, é isso que eu estou falando. O espaço físico era ruim, mas não exatamente a parte política, porque você... Mas o risco não era um risco político de pessoas atacando? Não, quando eu falei físico, físico de ser agredido ali, porque ali tem um contingente de pessoas que são viciadas, que são dependentes químicas, que você, que nem a prefeitura tem controle mais sobre isso. Não tem mais. Eles não têm mais nenhuma vontade de resolver aquilo ali. por conta de especulação imobiliária, sei lá o quê, cada um fala uma coisa. Então, tinha o risco para os funcionários. Eles diziam assim, um risco, nós sempre corremos. Nós corremos, na época do meu salão, que era muito pior, a gente ser agredido. O tempo todo, a gente saía na rua, as pessoas xingavam a gente na rua. Saía sempre em grupos, com medo de ser agredido. Então, por que agora que você está retomando o processo democrático, o governo nosso? Roseli, nesse último período agora, sobretudo depois de 2017, depois de 2020, você acha que as políticas de igualdade racial impactaram a militância negra do PT? Pouco. Em termos de dar direito? Eu não sei se as pessoas entenderam o trabalho que foi feito. Eu acho que, às vezes, eu penso que as pessoas pensam que foi um processo igual às cortas, natural, surgiu por espontaneidade. Não entende que foi um trabalho todo para inserção. Porque a gente vê isso por conta das falas. As pessoas vêm com uma certa arrogância que elas não sabem o trabalho que foi feito ali. Ela não entendeu. Por exemplo, você quer ser vereador, você quer o dinheiro, mas você não quer ir nas reuniões. Como assim? Você não quer participar? Você não quer ir lá, debater, votar no secretário, cobrar do secretário, ver se a reunião do coletivo está rolando, quem, quanto, o que está fazendo? Não tem. mas quando você faz uma reunião para falar da pré-candidatura, da verba, vai. Então, assim, eu acho que essa conscientização ainda precisa ser feita. Eu acredito, porque fica parecendo que foi só uma política que a direção nacional ajudou a fazer, junto com os partidos de, né, lá da base, presidente Lula, mas que não teve nada a ver com a secretaria de combate ao racismo ou com a secretaria de combate ao racismo do PCdoB, que também é aguerrida pra caramba, ou com o pessoal do PSOL, que também é aguerrido pra caramba, internamente, fazem esse debate muito, às vezes, melhor que nós, às vezes. Então, falta essa conscientização na militância veta do PT, de que tem um trabalho que tem que ser constante. É um trabalho partidário. É. Porque senão ele vai desaparecer. Se você não continuar ali batendo, de novo, lembrando Martins, alguém vai... Se não tiver o secretário de combate ao racismo no município, quem vai decidir a verba é o presidente do diretório, é o tesoureiro do diretório municipal. Mas pra ter uma secretaria, tem que ter reunião, encontro, todo um trabalho que as pessoas querem fazer. Então, eu acho que isso é a parte da conscientização que ainda precisa ser feita dentro do partido. Acho que pra você ter uma estrutura forte, né, de combate ao racismo, de inclusão da negada nossa, você tem que ter trabalho de paz, tem que ter formação, tem que ter reunião, tem que ter encontro, e participar, porque tem gente que não vai na reunião executiva no Estado. Tem que ir, porque aí não foi naquela reunião, mas foi naquela reunião que se decidiu sobre a verba. Isso, entendeu? Falta... Eu acho que ali é mais ainda... É, eu acho. Muito bom. Não, muito bem, a gente passou por todos os tópicos aqui, viu, Rôli? Viu, Andrei? Você acha que ficou faltando muita coisa? Não sei. Você acha que faltou alguma coisa? Você sentiu falta de alguma coisa? Foi. Mas eu acho... Não, mas é verdade, você sabe disso. É porque eu não estava no interior. Talvez o dele seja muito mais fidedigno na questão da secretaria, porque o meu é mais amplo, é do PT. Eles estavam mais intrigados ali na disputa. Eu sempre me lembro que enquanto a gente fazia uma reunião para tirar... Fazia um encontro de cultura numa sala do Braston, o pau comia na outra sala de combate ao racismo. Foi o setor que mais teve briga. O nosso... Teve gente que entrou na sala e falou assim, ah, eu vou ficar aqui chato, não tem briga. Porque a cultura era tudo muito bem definido, destacado, a gente era muito... Comunicação não violenta na cultura, ela é base para a cultura. Na cultura é isso? É. Na cultura é base. A cultura de não violência, ela permeia uma militância correta, porque é isso que você busca. Inclusão. E você não inclui comunicação violenta. E aí a gente viu o pau comer, assim, acabava, todos os encontros e o combate ao racismo lá, se arrebentando. Entendeu? E é isso que eu não tenho a experiência. A Ângela, por exemplo, nossa companheira Loura, ela ajudou muito mais a combate ao racismo nos encontros do que eu. É, eu lembro a lembrança dela, a Ângela secretaria do sindical. Ela era sindical, agora ela está na SOG. Ah, sim. Eu lembro muito bem dela, do PT aqui. Ela conhecia tudo, sabia tudo, ajudava a gente em tudo, muito... E também, eu lembro que ela trocava muito com você, assim. Sempre. Sempre trocava muito contigo, então era... Vocês estavam meio que blocando juntos para ajudar o questão racial. Porque aquilo que eu te falei lá atrás, era a secretaria setoriais, eles se ajudavam muito, né? E tinha umas mais próximas. Aí, Guido, um projeto interessante de falar só com as... Só com as assessorias. É, legal. A Ângela, seria um projeto... Se fizerem um projeto para falar... Eu falei que ainda vou escrever um livro, mas eu vou ter que sofrer muito processo, então eu tenho que ter muito cuidado para escrever. Porque as assessorias, né, elas estão ali, no bastidor, só segurando a onda. Você acha que faltou alguma coisa? Vocês não aguentam mais me ouvir falar? A secretaria setoriais, né? Em relação à Ângela, também. Nós fizemos um repertório sindical e não tínhamos tempo de abordagem, mas também não tínhamos o recurso necessário. Mas a Ângela, ela tem tudo guardado. Ela tinha, né? Você não tem noção daquela memória ali. A memória dela é fantástica. A Ângela, ela tem um cabedal de convivência muito maior que o meu. Porque ela trabalhou com o Zé lá atrás. Então ela conhece toda aquela turma que formou o PT antes do PT. Uma coisa que eu percebo em todas as entrevistas é essa relação com o Zé. Eu não queria falar isso, não, mas é verdade. Você viu que eu coloquei um antes e depois dele. E durante também. É, o durante é fundamental. Mas acho que dos dez, acho que pelo menos sete falaram muito. É, né? É, eu lembro que um oponente dele me disse assim, Pedro Tcherra. Me disse assim, Hamilton Pereira. Ainda bem que o Zé ganhou de mim mudasse para o conto, senão o presidente Lula não teria sido eleito. Ele falou isso para mim. É, ele falou? Ainda bem, porque eu não teria a coragem que o Zé teve para fazer as alianças que fez e encarar o que ele teve que encarar como ele fez no interior. Ele falou que eu nunca esqueci isso. Eu falei assim, nossa, jura? É o décimo encontro, né? Que foi um dos mais difíceis, né? Todo mundo fala, assim. Eu tive, tem gente que fala do Zé de uma forma difícil, mas eu tive uma das melhores experiências da minha vida de trabalhar com uma pessoa de política. Trabalhei com vários deles, né? O Plínio de Arruda Sampaio foi um mentor para mim. Mesmo tendo saído, falando o que quiser dele. Mas ele era um cara fenomenal, assim, inclusivo, aberto. O Zé ou o Plínio? O Plínio de Arruda. O Plínio, Aí, o Plínio é a minha primeira referência, assim, de inclusão, de conversar, de virar e falar assim, o seu texto é muito bom, você vai escrever o... Porque a gente fazia um boletim, a gente inaugurou essa ideia de boletim nas secretarias, né? Na Graia. E eu fazia... Eletrônico. Eu fazia um boletim eletrônico e mandava para todos os estados, para os MST, para os acampamentos, né? E aí, eu e o Rogério fazíamos o textão, assim, né? E aí, o Plínio... Aí, um dia, era das mulheres, ele falou assim, você vai fazer o texto para as mulheres. É, escreve aí, eu fiz. E ele, não, adorei, isso aqui, vai escrever, Ele me incentivava, ele disse, você tem que aprender isso, Rosa, você tem que fazer isso, Rosa, você tem que fazer isso, depois o Delúvio. O Delúvio é muito inclusivo também. Ele gostou de você, ele quer te pôr nas coisas, ele quer te envolver, ele quer que você faça isso. Vai te puxando. Quando você vê, você já está evoluindo. O Zé é mais professorzão, assim, sabe? Ele vira e fala, isso aqui não é bom, isso aqui está ruim, isso aqui por quê? Ele é crítico, sabe? Ele vai na tua goela, assim, sem dó. Ele não olhava para mim, viva uma menininha, sabe? Ele falava assim, o que é isso aqui? Vai escrever isso de novo, está horrível. Aí eu voltava, assim, espumando, né? Fazer outra vez. Cheguei a fazer seis vezes a mesma nota, de refazer inteirinho. Mas eu aprendi, sabe o que é você olhar e falar, ele tinha razão? Tudo certo, é isso mesmo? Porque quando vai para fora, ele falava assim, isso é o meu nome, é o nome de partida, da direção, então escreve direito. Então ia, e a gente vai aprendendo para caramba com isso, você aprende a repensar coisas que você achava, não vou fazer isso, por quê? Não, peraí, calma. Por que você não vai conversar com pessoa tal? Por que você não vai conversar com fulano tal? Não vai dar uma chance? Você vai quebrando preconceitos também, porque a gente é cheia de preconceitos, como eu fui direcionada para uma coisa mais à esquerda, quando eu cheguei no PT, eu achei que o PT era comunismo puro de cabo a cabo. E eu fui descobrindo que não. E o Zé foi o cara que me mostrou ainda mais que não era, mas que era possível fazer uma política voltada para a população sem você ficar com a foice, o tempo todo na cabeça de todo mundo. E eles falaram, não vai chegar a lugar nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum fazendo isso, tem que ir devagar. Então, é um professor, assim, para mim. Tudo que o Zé fala, escreve, com todas as reticências que eu tenho, críticas a ele, como todo mundo tem, como todo mundo tem a mim, mas eu, tudo que ele fala, eu escuto, eu leio, eu vejo, eu, sabe, eu penso, eu reflito, ele e outras pessoas incríveis do PT, mas ele, para mim, é uma referência. Porque eu acho que ele, para mim, é o cara assim, o cara que teve coragem, de vamos entrar, não vamos virar uma presidente de qualquer jeito, eu acho. Por isso que eu falo tanto dele. Eu queria que ele fosse preto. Só, mas não é. O bola, né, o bola era unha e carne, assim, onde ele estava, ele queria o bola junto. Tem gente que lida isso, diz que tinha uma coisa de preconceito ali, sabe, de casa grande, senhorzinho, mas não era bem assim. O José tinha uma confiança extrema na bola. A questão é que essa relação que me pareceu, que me pareceu pelas entrevistas, é que a relação que ele guardava com o bola, que o bola, né, às vezes, também se traduzia numa aliança política, em termos programáticos. Então, assim, Sepir, faz a razão. Sim, tem razão. Secretaria de Combate ao Racismo, tem razão. Vamos fazer. Protestos dos 200 anos, dos 500 anos. Estava ali, né? Vamos fazer. Política quilombola, vamos fazer. Então, não é, tipo, não é botar um preto debaixo da asa para ficar com o sábio de totem. Na verdade, estavam fazendo política mesmo, né? O tempo todo, ele fazia aquelas carinhas dele, ah, pretinha, não sei o quê. O quê? Já estava amarrando lá na frente o negócio. Já falei com o Zé. Aí, já vinha amarrado. Ele brigava com o Zé. Não, você tem que fazer. ver muitas discussões deles lá, A gente que trabalha, a gente permeia toda essa... É possível permear todas essas relações. E ele chegava bravo, não era uma relação, ai, o meu branquinho lá, o Zé disse, não. Era um bate ali, falava, e ele confiava, né? Porque também tem uma coisa que o Bola entregava, né? O que ele precisava entregar, né? Porque na política é assim, né? Então, vamos fazer? Vamos fazer. Mas você também vai fazer. Então, o Bola era ponta firme. Um cara que você podia confiar que ele ia estar ali junto com você na tua luta, meu Deus, né? Então, ele galgou o espaço dele, né? Ele chegou ali pelo... O Bola era metroviário, né? Eu acho que sim. Não tenho muita certeza disso. Ele merece uma biografia, viu? Ele é uma lenda, cara. É, mas ele merece uma biografia. Eu acho. Ele é uma lenda. Ele é uma lenda, gente. Você vê, ele foi o cara que me recebeu, que me acolheu no PT. Como acolheu? Qualquer pessoa chegava. Não era porque era menina, branca, preta. Ele tinha um olhar, de cuidado, que talvez por conta da vida dele, que ele era muito reservado. Apesar de estar sempre, ele era muito reservado sobre a vida dele. Né? Assim, a filha linda que ele tinha, que era modelo, o máximo que você sabia, o Bolinha, que estava sempre com ele, né? Que virou um menino lá da escola da Vai Vai, um homem maravilhoso. Ele, ele era o cara que estava sempre ali para te acolher. né? Mas que era capaz de, se precisar fazer alguma maldade, dar uns tapas no sentido figurado, não bater ninguém, lógico não, mas de chacoalhar, falar, ó, como é que você faz isso com a companheira? Como é que você faz? Ele era o cara também, mas também era o cara para te abraçar, te acolher, e falar, vem cá, chorar no meu ombro. Vamos comer. Era a coisa assim, vamos almoçar, vamos comer ali. Ele queria te fazer um carinho, te abraçar, te fazer, não desistir, sabe? Isso era maravilhoso, cara, você não tem esse tempo todo, né? Você não tem, um homem daquele tamanho, com essa característica, não é normal, né? Na sociedade, nos meios políticos, que geralmente são pessoas difíceis, né? Que já sofreram tanto, que vem com uma truculência, né? Para receber as pessoas, para falar, para o trato. O Bola tinha a truculência quando precisava, mas era carinhoso quando precisava, acolhido quando precisava, ficava bravo, mas estava sempre presente. O filho dele é da Vairvai? Ele era, da bateria. E a filha era modelo? Ela virou modelo, atriz, não sei se ela foi embora, porque ela era muito, foi princesa de carnaval, rainha do carnaval. A Ivy. A Ivy. O Bolinha, eu não sei o nome do Bolinha, não sei se era o mesmo nome dele, né? Mas era, merece uma biografia, ele é incrível. Ele foi fundamental para essa luta dentro do partido. Eu acho que poucas coisas teriam sido feitas sem o Bola. O Flavinho, eu não tenho questionamento sobre o trabalho, mas assim, o Bola, acho que era o cara que, sabe, e porra, vamos embora. Mas eram tipos de sensibilidades diferentes, né? Totalmente. Mas os dois eram sensíveis. Você trouxe aqui duas sensibilidades. Mas um... Eu acho que são personalidades diferentes, mas que se complementavam, né? No dia a dia deles ali, eles se complementavam, acho, né? O Flavinho mais moderado, mais, né? Calma, né? Assim, vamos devagar, né? E o Bola já, querendo agitar, Querendo agir. Mas acho que foi fundamental. Fundamental. muito importante. A ida da Sônia, quando ficou Sônia e Martins, assim, foi bem... Essa época foi bem marcante, né? Dois negros. O Bola já. E você ficou... Você chegou a trabalhar com a Matilde? Não. Só... Amiga mesmo. E com a Sônia, você tratou com ela porque ela foi... Secretária. Ela foi secretária, né? Quando o Martins foi pra... Pro governo? Pro governo. É. Não, ele virou secretário de mobilização, primeiro. Quando ele foi pra executivo. Aí depois, só depois que ele foi pro governo. Mas aquele período ali, convivi bastante com eles dois ali. Foi... Era muito engraçado. Brigavam, né? Porque eles eram bem diferentes, né? Não sei se alguém falou isso. Acho que foi legal você falar um pouco da Sônia. A Sônia, a Sônia, assim, ela era uma figuraça, né? Sônia, ela foi fundadora de escolas de samba. Ela... Ela é uma das fundadoras do Ilu, né? Do Ilu Obá. E... Ela fundou a escola do TNN de Vilamartil, acho. Ela é a fundadora ali. Ela é... Acho que é uma das primeiras mulheres negras, lésbicas, assumidas, né? Dentro do PT. De uma força, assim, funcionária pública, né? De uma força, assim, da cultura avassaladora ela era. Ela era uma pessoa praticante da religião, né? com a Dom Black. Ela tinha... Ela era... Ela era... Iquédio, alguma coisa assim? Não sei, mas ela era ativa. Sobre essas coisas, a gente conversou muito pouco. Porque a gente conversava mais a política do partido mesmo. Ela era muito aguerrida. E ela era muito crítica. Muito crítica. A Sônia era extremamente... Assim, ela era a pessoa que estava junto, era parceira, né? Unidade na luta, inclusive. Mas ela fazia crítica muito pontual. Sobre o machismo, sobre a forma de atropelo, né? Que a direção tinha, às vezes, com relação ao setorial, né? As políticas do setorial. Ela era bem crítica. Ela era uma mulher muito forte, assim. O movimento de mulheres do PT respeita demais a memória da Sônia. É incrível. E eu não tinha nem ideia de como ela era querida, assim. Eu fui descobrindo coisas há pouco tempo. Por exemplo, tem uma foto dela lá no espaço do MST. Lá onde eles vendem os produtos, ali no... Lá perto do PT. É, lá no... É Barra Funda, né? É, Barra... Não é Barra Funda ali ainda. É. São Cecília. Tem várias fotos, né? De mulheres e homens negros. E tem uma da Sônia. Eu achei aquilo maravilhoso, porque... É uma pessoa do nosso, da contemporânea, né? Então, tá ali. Então, é... Eu fiquei muito orgulhosa, assim, de ter conhecido e convivido com uma pessoa que é tão respeitada. Ela é... Ela é referência para algumas mulheres negras que lutam, né? Só que eu acho que tem pouca coisa. Pouca lembrança dela, assim, sabe? Acho que devia ter um pouco mais. Tem poucos registros, eu acho. Tem pouco registro. É... Tem... E aí vai desaparecendo, né? E aí vai desaparecendo. Ela foi candidata a vereadora em São Paulo. Eu já peguei... Ela era bem ativa. Eu já peguei material dela, não sei se vocês pegaram. Eu não sei se ela trabalhou com a Erundina também. É. Não sei. Porque ela era funcionária pública, né? Ela... Ela bem ativa. Ela estava... Ela chegou a se aposentar e depois que ela se aposentou, ela adoeceu e veio a falecer. Foi. Foi uma perda, assim. Uma pessoa que podia estar até hoje ativa. Com certeza. Estaria... Seria um páreo difícil para o Marcos. assim, no embate do dia a dia. Porque ela... Guerreira. Bem... E numa... E uma mulher, assim, que não... Estava totalmente fora dos padrões de beleza. E ela não estava nem aí. Ela era aquilo lá. Se gostasse, não gostasse... Ela... Aquela voz maravilhosa que ela tinha, né? Uma força, meu Deus. Que ela chegava... Já chegando, assim. Ela era maravilhosa. Nossa, ela era fã da... Eu fã. Acho que a gente precisa de mais coisas sobre ela. Ela também precisava... Precisava reunir uns registros, né? De mais... De mais atuação dela. É que ela, na verdade, como você falou disso, ela era funcionária pública. Então, muita parte do tempo dela, cotidiano, estava ali no tribunal, se não me engano. É, no tribunal. No ponto de justiça. Mas, mesmo assim, ela teve uma circulação grande, assim. Então, acho que ela... Aqui em São Paulo, na capital, no Soeto... Ela era muito ativa na questão cultural, né? Muito ativa. Muito ativa. Na questão do samba, né? Ela é bem precursora, assim. Ali onde o PT não chegava, né? Ela chegava. O trabalho dela... Os petistas chegavam, né? Mas o PT mesmo não chegava. O PT, essa coisa da intelectualidade, de não se não chegava, né? Ou da institucionalidade, né? Também. Em termos de burocracia. De filiar a gente. Até porque, eu acho, assim, um pouco também... Por exemplo, você tem outros relatos de muita gente que vinha da escola de samba, fazia política na escola de samba e também era petista. É. Mas era difícil juntar uma coisa com a outra. É. Né? É. Sim. Bem difícil. A cultura é uma coisa bem... complicada. A cultura é uma coisa bem... E aí